Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde às assessoras e assessores. Boa tarde aos deputados e deputados. Está da Lucinha Raíl da Zona Oeste, está bonita. Está para a Frentex. Ah, e Fashion. Fashion, Alerj Fashion Week. É igual essa gola do Mink, uma para baixo e uma para cima. Continua. Agora melhorou. Vem cá. Olha lá. Vamos ver lá. Aí, é desse jeito. Está bonito. Olha lá. Mink Fashion Week. Deputadas e deputados, deputado Mink, deputado Jari, deputada Lucinha, deputado Luiz, deputada Marta, deputado subtenente Bernardo, deputado Samuel Malafaia, Célia Jordão, deputado Valde Serraza, deputado delegado Carlos Augusto, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Jair Bittencourt, deputado doutor Serginho. A própria Fabiane não quer que cancele. É uma festa surpresa que eu fiquei sabendo. Deputado Carlos Macedo, Chico Machado. Eu quero aqui reportar as vossas excelências que pela manhã nós fizemos uma reunião, estive em uma reunião com o prefeito Eduardo Paes, com o secretário Nicola, o secretário Leonardo de Fazenda do Estado, com a secretária de Educação do município e o procurador do município. Tinha mais dois assessores na reunião. Para que a gente pudesse buscar, Chico, é importante, vossa excelência, pudesse buscar um encaminhamento ou um acordo em relação a uma decisão judicial que do STF que diz que o Estado do Rio de Janeiro tem que incluir em uma repartição do ICMS Fundeb município do Rio. A decisão nós temos. Então, tem a decisão. Então, nós vamos tentar mediar um acordo. A decisão reconhece uma dívida com a capital em torno de 8 bilhões de reais. 8 bilhões é uma decisão já de 2019 do STF. e quando veio para cá uma mensagem do Executivo tratando do ICMS mais que é aquele percentual que, segundo os cálculos da Fazenda, em torno de 164 milhões de reais para os municípios do Estado. Então, logicamente, tem deputados que apresentaram emendas, tem deputado que está defendendo a inclusão do município do Rio já a partir de 23 em cima dessa decisão judicial. O fato é, nós retiramos o projeto de pauta, o projeto recebeu emenda, e o STF, através do ministro Barroso, deu uma decisão que nós só poderíamos votar a matéria se nós incluíssemos o município do Rio nessa repartição. Então, o prefeito, e aí foi muito, muito, muito generoso. O pessoal boa, né? O prefeito Eduardo Paes aceita receber o atrasado em 112 anos e essa inclusão, 12 anos. Anos mesmo, anos mesmo, não é meses, não, são anos. E a inclusão, porque senão nós vamos perder os 164 milhões, ele aceita no acordo que o município seja incluído a partir de 2026. Portanto, fora do mandato dos atuais prefeitos e, teoricamente, no segundo ano do próximo prefeito de mandato. Então, para que a gente possa votar a matéria que trata da inclusão, quero ouvir os líderes em relação a esse ponto, por quê? Eu falei hoje lá e volto a repetir. Se o STF reconhece a dívida pretérita, se dá uma decisão que só podemos votar com a inclusão da capital na nova repartição, eu não tenho dúvida que se o município do Rio procurar o direito dele, vai ter uma decisão já já para incluir a partir de 23. Então, por isso que eu digo que o prefeito foi generoso que aceita o parcelamento em 112 anos e que a gente possa incluir o município a partir de 26. Então, quero ouvir os senhores parlamentares e está escrito o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, senhor deputado Chico Machado, senhoras e senhores deputados, nós estamos discutindo essa matéria, deputada Marta Rocha tem sido partícipe, Valdeque, Flávio Serafine, mesmo antes do nosso Chico Machado ser o líder do governo. Isso foi objeto de duas audiências públicas. A emenda, incluindo o município da capital, é de minha autoria para incluir a partir de 2023 e pagar a dívida em 15 anos. E eu sempre disse na colégia de líder, senhor presidente, que esta questão decidida estava pelo Supremo Tribunal Federal Federal. Disse também que o próprio governo do Estado instituiu um grupo de trabalho, tem o processo SEI, deputado Chico Machado conhece, e fez uma proposta para incluir em 2023 e pagar a dívida em 50 anos. Está lembrado, deputado Chico Machado? Está no processo SEI. Perfeitamente. Bom, fiquei sabendo através da explicação do senhor. Mas disse eu lá no colégio de líderes que eu tinha pedido o trancamento de pauta para que se chegasse a um acordo sobre essa questão. E eu acho um acordo melhor do que nada. Eu acho que a vossa excelência tem razão. se isso não for resolvido já, a próxima decisão do Supremo é dizer cumpra-se de imediato. Dito isso, repetindo as palavras de vossa excelência, o prefeito Eduardo Paes, repetindo suas palavras, foi absolutamente generoso. Generosidade que eu confesso a vossa excelência que eu não teria, mas ele foi. Para prever 2026. 2026 é o ano que muda os prefeitos e tem... Não, 24 é a eleição de prefeito, 25. É, 24 é a eleição de prefeito, é o segundo ano do segundo prefeito. Em geral, o ministro Barroso tem decidido como fez em relação a energia de telecomunicações para que entrasse em vigor depois da lei do PPA, que é 2014. Ele estendeu a 16. Aumentou o parcelamento para 112 anos. E, vossa excelência esqueceu de dizer, que os critérios do Fundeb, de distribuição do salário de educação, tem que estar no texto desta lei. Então, senhor presidente, para mim, eu entendi, pela sua fala, que o acordo está feito. Porque, se não fizer um acordo em cima dessa proposta, nada mais em termos de acordo pode acontecer na face da terra. Então, eu estou dizendo, excelência, se o acordo estiver celebrado, eu, evidentemente, estou retirando o pedido de bloqueio de pauta para votar os vetos. Mas, se não for feito, continua. E a verdade ficou de se elaborar um texto como um acordo com o Estado e a Prefeitura. Deputado Chico Machado, em relação aos critérios. Senhor presidente, eu, antes de mais nada, eu quero dizer que eu tenho, e peço atenção de todos os deputados da Casa, eu gostaria de pedir a todos os deputados do Estado do Rio de Janeiro que prestassem atenção, eu não sou, eu tenho tido uma oportunidade de, como líder do governo, de ter uma nova experiência na minha vida, uma experiência de ir aprendendo a cada dia. E eu sempre digo que eu tenho aqui professores como o presidente dessa Casa, o deputado André Siciliano, o deputado Luiz Paulo, os deputados da oposição de uma forma geral, os deputados da base do governo, e o nosso compromisso, e eu tenho certeza que esse compromisso é um compromisso de todos os deputados desta Casa, é fazer o melhor por todo o Estado, fazer o melhor por todos os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Eu, cada um tem uma interpretação, e hoje eu fui procurado, seu presidente, pelo prefeito de Miguel Pereira, que é o presidente da Associação dos Prefeitos do Estado do Rio de Janeiro, e ele me levantou alguns questionamentos. Em 96, como todos nós sabemos, o governador, o então governador Marcelo Alencar, instituiu a questão da distribuição do ICMS para os municípios. Por uma questão política, na época, o então prefeito César Maia não participou desta reunião e a cidade do Rio de Janeiro ficou excluída, na época, o nosso querido amigo e deputado Luiz Paulo era o vice-governador, ficou excluída da divisão do ICMS. em 97, a cidade do Rio de Janeiro entra com uma ação. Em 2007, tem uma decisão judicial aonde que diz que a cidade do Rio de Janeiro teria que participar, mesmo que fosse de uma forma ínfima. em outubro de 2007, é criado o ICMS Verde. O ICMS Verde tem uma participação, eu peço atenção dos colegas, porque isso vai ser tema de muitos desdobramentos. E assim, em outubro de 2007, o então governador Sérgio Cabral envia para essa casa, incluindo a cidade do Rio de Janeiro no ICMS Verde. Houveram embargos, houveram recursos e foi transitado e julgado em 2017, se não me engano, esta ação. Em 2019, desculpa, mais de 2019. E o prefeito, presidente da Associação dos Prefeitos, argumentou que ele, fazendo um estudo, levantando toda essa questão, chegou ao entendimento que, na verdade, se deve à cidade do Rio de Janeiro de 97 a 2007. Dez anos, não os 26 anos que está nesse propenso acordo, até porque quem vai pagar são os 91 municípios e só foi ouvido o tempo todo a cidade que vai receber. A questão é que nós temos 20 cidades, vou dar exemplo, tem uma lista de 5, 6 cidades, que se isso entrar em vigor, vou dar o exemplo da cidade de Cabo Frio, nosso amigo Serginho, ela hoje tem 111 milhões entrando em vigor, ela vai perder, disse a MS, ela vai perder 63 milhões 222 mil 117 reais, corresponde a 36,2%. Tico, só para te ajudar, não sei se você... Não, se eu só concluir... Não, a V. Exª vai concluir. Você está dando um exemplo, mas essa perda é de quê? De um ano, é de um mês, é de 100 anos, 50 anos... É de um ano, presidente. Porque... Um ano. Segundo os técnicos, segundo os técnicos da Fazenda... Espera aí, vou ajudar, senão vai parecer que é uma verdade absoluta. Não, eu estou... A perda anual para todos os municípios do Estado, 244 milhões. Perda anual para os 91 municípios, 244, então não pode ser 63 milhões. então esse número com todo o respeito está muito errado. Então está bom. Como o teu acho, como o meu acho, olha só. V. Exª vai poder encaminhar, tem o acordo, foi feito lá no governo. Presidente... V. Exª vai poder fazer da forma que o V. Exª desejar, mas esse número... Eu acho que tem que ouvir todos os prefeitos. Mas a gente chamou para a audiência pública todos os prefeitos. Foi chamado. Não era a minha liderança, presidente. Não, não, mas não, não, não. Jamais, essa generosidade... Olha só, o governo não existe, chega com todo o respeito. Não, o senhor... O governo não existe a partir de V. Exª. Não, eu estou querendo fazer o contraponto que o senhor quer parecer que são 63 milhões só no município. Não é verdade. Então está bom. Não é verdade. Então já que há uma dúvida, então, e outra coisa, a V. Exª é o líder do governo, mas a senhora não pode desconhecer o que aconteceu antes de V. Exª. Então, V. Exª já quer dizer que não vale porque o senhor não era o líder do governo. Não. Então, com todo o respeito... O senhor está botando a palavra na minha boca, presidente. Com todo o respeito. Com todo o respeito. Com todo o respeito. Sim, cortei. Tomei, claro, porque eu estou falando, eu falei, a V. Exª falou... Não, não, eu pedi. Então é o seguinte, então é o seguinte, os prefeitos foram chamados, esse número não é verdadeiro, esse número não é verdadeiro, porque segundo os técnicos do Estado, é da ordem de 244 milhões de reais no ano. No ano. E se é para chamar a atenção dos deputados, é para chamar a atenção dos deputados que o Estado está perdendo um bilhão de reais por mês de arrecadação. Um bilhão por mês só com a redução do ICMS. Eu vou já passar a palavra de V. Exª. Então, os prefeitos foram chamados, sim, a informação que já vieram três prefeitos, quatro prefeitos, e, sem problema, mas que esse número não é verdade, não é verdade. Então eu vou repassar a palavra à V. Exª, porque senão fica passando e outra coisa. V. Exª é verdade. Está um líder de governo fresco, começou há pouco tempo, mas não pode achar que tudo que foi para trás não valeu, que aí não é o Parlamento. Eu vou repassar a palavra à V. Exª. Vou repassar a palavra à V. Exª. E aí eu vou conceder a palavra a quem conduz os trabalhos é o presidente. Então eu vou repassar a palavra e vou conceder, não é todo o tempo do mundo que tem três ou quatro já parlamentares querendo falar. Só para dizer que esse número que a V. Exª colocou não é exato. Com a palavra o deputado Chico Machado. Desligou, você desligou o som, hein? Som, aqui tem. Vai lá, vê lá, você não melhorou agora. O aparelho respeita tanto o senhor que até cortou para mim automaticamente. o poder, o poder dessa mesa, o som até termito. Sr. Presidente, eu quero dizer para o senhor, se eu errei na colocação, se eu não tenho a condição, a genialidade do senhor, de doutor Luiz Paulo, eu tenho o sentimento de quem é do interior. Eu tenho o sentimento que eu não posso acreditar que quem, eu não tenho nada contra a pessoa do prefeito Eduardo Paes e quem conhece ele, eu não conheço, eu vejo só pela televisão, vai ter tanta generosidade em aceitar de primeira mão 112 anos para receber alguma coisa, se ele tivesse, se ele tivesse dúvida que ele poderia perder. Porque pelo que foi me apresentado pelo presidente da Associação dos Prefeitos, na verdade se deve em 10 anos e em torno de 3 bilhões de reais. Eu não tenho conhecimento técnico, Sr. Presidente. Eu posso ter errado na minha colocação, mas eu vou dar um exemplo para o senhor aqui, está errado, então se que a minha lista esteja errada, é mais um motivo para o generoso prefeito do Rio de Janeiro ouvir todos os outros, 91 prefeitos do Estado para saber se é verdade ou mentira, se está errada essa conta. O que eu não posso fazer, e olha, a minha cidade, a cidade onde eu nasci e moro, que é Macaé, não está entre as 20 mais prejudicadas, mas São João de Miriti, Japeri, Nilópolis, Rir das Ostras, Paracambi, São João de São Pedro da Aldeia. Então, Sr. Presidente, como esse assunto era um assunto que foi conversado com quatro prefeitos, mas eu queria saber se o presidente da Associação dos Prefeitos foi convidado, se foi convidado ou não veio, errou, mas agora que chegou a hora de decidir, precisamos conversar. Eu quero deixar registrado aqui que, de minha parte, como líder do governo, eu, estou falando como deputado e no exercício da liderança do governo, de minha parte, não tem acordo em relação a isso, e nós vamos, ainda mais a audiência pública, eu estou pedindo, que aqui eu vejo, doutor Luiz Paulo, conduzir tão bem, tudo é audiência pública nessa casa. quando vai decidir sobre milhões e bilhões de reais, vamos convocar outra audiência pública. Essa outra audiência pública, eu tenho certeza que esse plenário vai estar cheio. Vamos chamar o generoso prefeito do Rio de Janeiro para ele dizer que ele não quer, que ele vai abrir mão, ou então, ou então, prova que está errado o que eu estou falando, não tenho dificuldade de pedir desculpa a ninguém. Se eu errar, se o prefeito, o presidente da associação, o prefeito André Português estiver errado, vamos pedir desculpa. O que não pode é votar, eu vou sempre concluir, o que não podemos é votar numa matéria dessa com dúvida, com todo o respeito do mundo a todos, com todo o respeito do mundo a doutor Luiz Paulo. com todos. Então, eu quero só deixar claro aqui, porque muitas das vezes, para concluir, senhor presidente, as pessoas não têm noção do que está sendo decidido. Ah, isso é mais uma audiência pública, uma boa... Não é. E eu, exercendo a liderança do governo, eu aprendi muito em relação a tudo isso. A importância de participarmos, nós deputados, os prefeitos, aprendermos, aprendermos com pessoas como o doutor Luiz Paulo, com a sua experiência, o presidente André Siciliano, que é um grande amigo e professor também. Mas, nesse assunto, precisamos voltar à tona com uma outra audiência e, dessa vez, com o presidente da Associação dos Prefeitos e chamar o maior número possível de prefeitos. e é uma obrigação nossa como deputados chamarmos os nossos prefeitos independentemente de questões políticas. Para concluir, por favor, porque, pelo que eu, eu fiquei convencido, os outros 91 municípios vão perder muito. Muito obrigado, senhor. O senhor me desculpe se eu me excedi em algum momento. Não, a vossa excelência me excedi. E eu quero dizer que tenho aprendido tudo isso com o senhor e com o nosso amigo deputado Luiz Paulo. Muito obrigado. deputada Marta, escrita, deputado Luiz, deputado Valdeck, deputado Serginho. Depois vamos ouvir as explicações para depois passar para o excelência. Presidente, boa tarde a todas e todos. Eu quero dizer que tenho assento na Comissão de Educação e na Comissão de Tributação e que as duas comissões produziram duas audiências públicas e duas reuniões técnicas para tratar desse assunto. Nas audiências, só se está... Um instante, por favor, deputada Marta, Chico, por favor, por favor, pode começar de novo. desculpa. Só para apostar, por favor. Sim, senhor, desculpa. vou iniciar dizendo que tenho assento em duas comissões que eu julgo de extrema relevância, que é a Comissão de Tributação e a Comissão de Educação. Essas duas comissões, para discutir esse assunto, produziram duas audiências públicas e duas reuniões técnicas. só estavam presentes quatro municípios, município do Rio, município de Niterói, município de Duque de Caxias e município de Maricá. Estava presente a representação da Secretaria de Governo. Aí, presidente, quero lamentar, pela milionésima vez, que nunca conseguimos contar nesta casa, nas audiências públicas, com a presença do secretário de Fazenda em exercício do doutor Leandro. Ao contrário do secretário... Leonardo, desculpe. Ao contrário do secretário de Planejamento, que sempre está conosco aqui. Deputado Chico, eu gostaria que o senhor me ouvisse, porque eu ia ouvir atentamente. A segunda questão que eu quero trazer é o seguinte. A presidência da Associação de Prefeitos foi convidada e não compareceu. Ao mesmo tempo, da mesma forma que estes secretários estiveram presentes, outros poderiam estar presentes nesse debate. A questão que o senhor apresenta, eu consigo entender o quanto é importante não deixar de fora os outros 92 municípios. Mas aí, presidente, eu quero me dirigir à vossa excelência, para dizer o seguinte. A reunião de hoje, na qual vossa excelência representou a Assembleia Legislativa, ao que eu pude entender, já foi uma decisão do governo do Estado do Rio de Janeiro. O governador assentiu com as condições que foram aceitas pelo prefeito. Eduardo Paes, que eu não vou aqui discutir generosidade, se está certo, se não está certo. Agora, eu também acho que quem tem que defender todos os municípios não é o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Quem tem que defender, quem tem que ser a voz dos municípios nesse debate, era o governo do Estado. Então, eu que sou da oposição, estou entendendo, e se eu estiver errada, a vossa excelência, por favor, me corrija, estou entendendo que o governador do Estado concordou que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, depois de uma contenda judicial de mais de 17 anos, e que o governador do Estado do Rio de Janeiro está entendendo que o acordo firmado entre o governo do Estado e a Prefeitura do Rio de Janeiro, e a Prefeitura do Rio de Janeiro é um acordo que o governo do Estado entende como um acordo justo. É isso. Só queria fazer essa colocação. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o deputado Valdeck, deputado Luiz Paulo, Flávio Serafini, depois para o Serginho, e passo para a vossa excelência. Deputado André Siliano. Eu quero lembrar é que este debate, digamos, aflorou aqui na casa em função de uma inovação produzida pela emenda constitucional do Fundeb, do novo Fundeb, a emenda constitucional 108 de 2020, que abriu a possibilidade de uma nova, digamos, fonte de receita para a educação, a partir de uma parcela do ICMS que pode ser destinada à educação segundo certos critérios fixados na emenda constitucional, critérios ligados a desempenho dos estudantes e a condições socioeconômicas dos estudantes. entretanto, para isso, é necessário, deputado Chico Machado, que os estados regulamentassem na esfera de sua competência essa distribuição do ICMS para a educação. A emenda constitucional do Fundeb, do novo Fundeb, é de... Deputado Chico Machado, essa é uma parte importante. A emenda constitucional do novo Fundeb, ela é de 26 de agosto de 2020, foi quando ela foi promulgada. E ela deu, André, dois anos, dois anos, para que os estados fizessem esse disciplinamento, cada um na sua respectiva legislação estadual. O problema começa quando o governador Cláudio Castro manda para a Assembleia Legislativa a mensagem para disciplinar essa matéria no dia 26 de agosto de 2022, no último dia do prazo. Ou seja, durante dois anos, o Estado se quedou inerte, mesmo tendo um mandamento constitucional em vigor do Brasil. Pior do que isso, a deputada Marta Rocha já fez referência aqui a duas audiências públicas e a duas reuniões técnicas das comissões abertas a participantes, a visitantes, que a comissão de tributação e a comissão de educação, também sou membro das duas, fizeram. Participei de todos os debates. E, de fato, Marta tem razão, os municípios foram convidados, mas apenas quatro compareceram. Já foram citados aqui, a capital, Niterói, Caxias e Maricá. A Associação de Prefeitos nunca compareceu. Secretaria de Estado de Fazenda na figura do secretário também não se fez presente na figura do secretário. E aí, André, pior do que ter mandado Chico Machado, pior do que ter mandado no último dia de prazo, nesse intervalo de tempo de dois anos, de dois anos, o governo do Estado nunca conversou com os municípios, com os prefeitos, com as secretarias municipais de educação sobre como fazer esse disciplinamento. Nunca houve conversa do ente que deveria coordenar esse debate. André, a primeira vez que municípios conversaram sobre esse tema foi a partir da iniciativa da Assembleia Legislativa, portanto, a iniciativa de vossa excelência e das comissões que fizeram audiência. Nunca houve conversa desde que a emenda do Fundeb foi promulgada. E pior do que isso, antes da promulgação da emenda constitucional do Fundeb, em maio do ano anterior, de 19, em maio anterior, no ano de 2019, foi o trânsito em julgado daquela ação que já tinha determinado, antes mesmo, Luiz Paulo, de ter emenda constitucional do Fundeb, já tinha decisão do Supremo transitada em julgado para que o Rio de Janeiro entrasse. Decisão do Supremo antes da promulgação da emenda do Fundeb. E também o Estado do Rio de Janeiro nada fez. O que me preocupa, André, o que me preocupa é que essa postura que eu respeito, tem direito, mas que revela certa intransigência por parte do líder do governo, não guarda relação com a forma negligente que o seu governo adotou sobre essa matéria, tanto em relação à decisão do Supremo de maio de 2019, quanto em relação à promulgação da emenda do novo Fundeb em agosto de 2020. E aí, a minha preocupação de fundo, André, é que, enquanto isso, e você, excelência, está cansado de saber, Bruno, enquanto isso, os municípios do Rio de Janeiro, que poderiam disputar um recurso adicional, que é uma complementação da União, em função do VAR, não terão mais esse recurso, nessa altura do campeonato, perderam todos os prazos, perderam todos os prazos. Por não? Deputado Valdeck e demais deputados, foi publicado hoje no Diário Oficial da União, dia 14 de dezembro de 2022, que a coordenadora, vou ler aí na íntegra, tá? Por não? O coordenador da Comissão Intergovernamental do Financiamento para Educação Básica de Qualidade, no uso dessas atribuições, que lhe conferidas, tal, no aldo do processo 23.033.3616, barra 2022 de 86, resolve. Artigo 1º. Acolhei a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, para fins de comprovação do cumprimento da condicionalidade prevista no inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 14º da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, conforme o artigo 1º da Resolução CIF nº 1, de 27 de julho de 2022, em razão do deferimento pelo Supremo Tribunal Federal do pedido de eliminar do município do Rio de Janeiro para suspender qualquer deliberação legislativa referente ao projeto de lei 6358, de 2022, que instituiu o CMS de Educação no Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Emenda Constitucional 108, de 2020, e da outras providências. Então, está resguardado. Deputado Rodrigo Machado, me perdoe, mas isso não muda em nada. Está resguardado a questão do prazo para perder o fundo do Fundeb. Eu só estou explicando. Não, não, eu só quero concluir. Eu estou errado. Mais uma vez, eu estou errado no número, estou errado no diário oficial, eu estou errado. O número está errado. não tem problema. Me diz que eu não estou errado na audiência com os prefeitos, está tudo certo. Deputado Chico Machado, deputado Chico Machado, vamos ouvir... Vossa Excelência, vamos ouvir o outro parlamento, por favor, Chico. Eu vou ouvir. Não, não, o microfone não é de Vossa Excelência. Vossa Excelência já saiu, já ia voltar de novo no microfone. Deixa, vamos ouvir o deputado Valdeque, por favor. Deputado Chico Machado, Vossa Excelência já se recompôs? Eu só queria, eu só queria, eu só queria completar, só queria completar que essa informação nada muda em relação a um fato, a dois fatos objetivos. Dois fatos objetivos. Desde maio de 2019, desde maio de 2019, transitou em julgado no Supremo uma decisão sobre a inclusão do Rio, e o Estado do Rio de Janeiro nada fez. Também não muda, deputado Chico Machado, apesar dos cochichos com o deputado Rodrigo Amorim, também não muda, também não muda o fato objetivo de que o Estado do Rio de Janeiro, o seu governo, passou dois anos, passou dois anos sem conversar com nenhum município, dois anos, Chico Machado, dois anos, de 26 de agosto de 2020 a 26 de agosto de 2022, o governo do Estado nada fez, nem estabeleceu um diálogo com as prefeituras, com a Secretaria de Municipal de Educação, Mata Rocha, para começar a conversar sobre como fazer. Essa decisão, não, essa decisão é uma decisão, Chico Machado, é que Vossa Excelência quis ler com gentileza esse documento, esta decisão é uma decorrência da eliminar do Supremo, mas, sim, claro, querido, do Supremo, do ministro Barroso, decisão eliminada do Barroso, mas isso aí, isso aí vem depois, vem depois desses dois fatos. para quem nos assiste aqui, o governador Cláudio Castro foi negligente, tanto em relação ao cumprimento da decisão do Supremo, que é de maio de 2019 e não cabia mais recurso, e tanto em relação ao cumprimento da emenda constitucional 38, que é de agosto de 2020, tinha dois anos para cumprir, tinha dois anos para cumprir, não importa, mas não importa, não importa, foi governador em 2020, em 2022, mas que história é essa? É governador ou não é? É governador para umas coisas e não é para outras? Então me desculpe, essa decisão agora não elide o fato de que o governador não tratou, não sentou para conversar com os municípios, pela única e primeira vez os municípios sentaram na alerje para tratar dessas questões que o governo do Estado sequer disso cuidou. São escritos, são escritos os demais, deputado, estão escritos, estão escritos os deputados, não, eu não vou conceder a palavra, deputado Flávio Serafim, em seguida deputado Luiz Paulo e depois deputado Serginho. Por favor, pode ser inscrito. Ok, sem problema. Se cada um que for citado aqui nós não vamos avançar. São 40 minutos nesse tema, quem conduz aqui sou eu. Por favor, deputado Flávio Serafim. Humilhado? Humilhado? Cuxixar é falar baixo. Olha só, deputado Rodrigo, com todo o respeito, meu irmão, com todo o respeito, com todo o respeito, com todo o respeito. Vamos dar sequência à discussão e não vamos dispersar em relação ao tema. Deputado Flávio, por favor. Sr. Presidente, tem importante a atenção do deputado Rodrigo Amorim mesmo nesse assunto, que ele como morador aqui do município do Rio e ao mesmo tempo da base do governo e um dos líderes do governo, acho que ele pode ajudar a sair do embrólio. Justamente, aqui é um parlamento que tem que representar o Estado inteiro. Eu sou morador de Niterói, comecei minha trajetória política no município de Niterói, todo mundo sabe disso. E a gente hoje tem uma situação que é o quê? Uma parte da receita dos municípios está vinculada ao ICMS. 25% do ICMS é dividido entre os municípios. Só que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro está excluída dessa divisão há 25 anos. Isso é uma distorção. É uma distorção tão grande que o município conseguiu uma ação que já transitou em julgado dizendo que ele merece receber. E mais, dizendo que esse período que ele não recebeu é irregular. E por isso, há uma dívida dos outros municípios para com ele. Deputado Chico Machado. Chico, por favor, Chico. Não, mas presta atenção na discussão, por favor. Não, mas é porque senão a gente não vai avançar, por favor. Deputado Chico Machado, acho que é importante, porque a primeira audiência pública que a Vossa Excelência participou como líder do governo foi a audiência pública onde nós fizemos esse debate. Infelizmente, Vossa Excelência não ficou. Aí a gente faz o debate aqui em plenário e Vossa Excelência não ficou na audiência. Foi lá, fez uma saudação e foi embora. Foi audiência pública conjunta, audiência pública conjunta da Comissão de Educação com a Comissão de Tributação. Vossa Excelência foi lá no dia que Vossa Excelência assumiu a liderança e foi embora. Então, esse é um debate, é, exatamente. Então, esse é um debate que é importante. Eu estou tentando aqui chamar uma ponderação que eu não vejo sentido de virar uma guerra política ao redor disso, por mais que seja um tema muito importante. Mas o fato é, o município do Rio de Janeiro tem direito a receber a quarta parte dele do ICMS. Esse é o debate fundamental, porque a questão de como vai pagar 112 anos para começar daqui a não sei quantos anos, obviamente, o município do Rio de Janeiro sabe, ele detém 40% da produção econômica de tudo que tem no Estado do Rio de Janeiro, ele sabe que qualquer decisão que não fosse desse tipo era impossível de ser paga pelos outros municípios. Então, a questão é ter uma decisão judicial de incluir o Rio de Janeiro na distribuição do ICMS. E esse é o debate que a gente tem que enfrentar primordialmente. A questão da dívida é um debate importante, mas é um debate que eu acho que a gente tem que aprofundar. Por quê? Porque tem município que realmente não tem condições de pagar. Uma proposta possível é o governo do Estado, por exemplo, garantir que os municípios mais frágeis economicamente não tenham perda. Como? O Estado faz uma contrapartida para resolver um problema desse tipo. Porque uma coisa é um município que tem uma arrecadação total de 80 milhões perder 10 milhões. outra coisa é o Estado conseguir ajudar. Porque a perda anual dos municípios vai ser da casa dos 240 milhões. Por isso que os dados que V. Exª trouxe estão errados. Não pode um único município de porte médio perder o equivalente a um quarto de tudo que os municípios vão perder globalmente. Então, o que eu quero chamar a atenção de V. Exª, deputado Chico Machado, é que o governo do Estado tem que nos ajudar a construir aqui uma solução e não aprofundar o problema. Tem uma decisão do Supremo que tem que ser cumprida. Tem uma matéria atinente ao tema que a gente está enfrentando. O que o governo do Estado está propondo objetivamente para nos ajudar a vencer essa matéria? porque a gente não pode transformar isso num jogo de flaflu. A gente tem que enfrentar isso aqui com serenidade e encontrar uma saída. Há uma decisão do Supremo, há uma necessidade de encontrar uma solução para o problema. Qual é a proposta do governo do Estado? Deputado Luiz Paulo, em seguida, deputado doutor Serginho. Senhor presidente, não estou aqui eu preocupado em convencer o deputado Chico Machado, porque ele está convidando a gente para o baile, a gente aceita dançar. Mas eu só queria rememorar, rememorar. O deputado Chico Machado é líder do governo há uns 60 dias. Uns 60 dias. E essa Assembleia trabalha cotidianamente fazendo audiências públicas. E o senhor é quem mais solicita audiência pública há muitos anos. Então, a gente trabalha muito. Podemos não ser mais os mais competentes, mas garanto que somos entre aqueles que mais trabalham. Há muitos anos. Há muitos anos. Principalmente na sua gestão. lembro-me que, como fosse hoje, depois de fazer duas audiências públicas sobre esse tema, estávamos reunidos, deputado Chico Machado, com a Comissão de Tributação e Educação para discutir só e somente os critérios para a distribuição dos recursos do Fundeb. e adentrou a reunião o deputado Chico Machado, já como líder do governo, de forma respeitosa e nos informou que ia pedir para retirar o projeto de pauta e ia pedir para retirar o projeto de pauta porque iria conversar com o secretário de Fazenda para chegar a termo. Então, não é justo que o deputado Chico Machado não diga que nós não fizemos audiências públicas. Fizemos duas audiências públicas e duas reuniões das comissões de tributação e educação. Deputado Luiz, ele disse que teve audiência. Não falou a quantidade, mas ele... Então, se ele não... Se ele diz... Eu estou retirando se eu falei afirmativamente que ele não reconhece, também faço como ele. Eu não tenho problema nenhum de pedir desculpas. Mas fizemos duas audiências públicas, convidamos o presidente da Associação de Prefeitos, tanto é que vieram, sei de memória, quatro prefeituras da capital, de Niterói, de Duque de Caxias e de Maricá. Além do mais, senhor presidente, além do mais, nós nunca discutimos montante da dívida. A gente disse que a dívida, seja ela um, vinte e cinco, trinta e oito, deputado Chico Machado, que número for a dívida, seria a paga, aí começamos a discutir, e a minha proposta era em quinze, aí se aumentou para cinquenta, e hoje o senhor traz o acordo de cento e doze anos. A dívida que for, a dívida que for. Então, senhor presidente, então, então, senhor presidente, senhor presidente, e eu fiz questão de afirmar, deputado Chico Machado, que este acordo, fosse eu, não faria, mas, mas, aquilo que é acordado, para mim, vale. Mas, se o deputado Chico Machado não quer o acordo, não há problema nenhum, faz parte da vida, faz parte da vida. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou, vou passar a palavra para a vossa excelência, mas, vossa excelência, que será o líder do governo até o final dessa legislatura, tem que ter calma, vossa excelência, vossa excelência terá todo o direito de falar aqui, a gente sempre preservou isso, mas, vossa excelência, quer discutir em cima da fala do outro deputado, é só aguardar, é, é, é só aguardar um minutinho, por favor. Peço, vossa excelência, Chico, que possa trocar os microfones, por favor. Troca, põe esse aqui, aqui, troca, por favor. Oi. É, que está aberto para cá e trocaram o microfone. Pronto. Aí, agora sim. Os dois estão abertos. Som. vossa excelência, deixa o Chico falar, porque ele foi muito citado. Senhor presidente, uma característica que eu fui, ao longo dos anos, após cinco mandatos como vereador na cidade de Macaé, e me tornar deputado em 2018, foi que eu fui aprendendo. e eu sempre tive uma relação muito harmoniosa com todos os deputados. Isso é uma característica minha. De forma nenhuma, eu estou aqui zangado, chateado, eu só estou fazendo uma colocação, que eu falei desde o início, que todos os companheiros aqui, o senhor, o doutor Luiz Paulo e os demais, são pessoas que têm um conhecimento profundo do regimento, conhecimento profundo de leis, mas eu fui procurado. Se houve um erro dele não participar da primeira audiência, o que eu não posso levar comigo para o resto da minha existência, não só como político, mas como cidadão, é votar numa matéria que eu, independentemente de ser deputado, líder do governo, eu vou ter dúvida pessoal de estar prejudicando. Ele em momento nenhum, senhor presidente. O presidente da associação falou que não se devia ao município do Rio de Janeiro. Sim, de 97 a 2007. Não os 26 anos. É simplesmente isso. Nós temos que fazer uma reunião e tirarmos essa dúvida. É simples. É simplesmente isso que me foi pedido e eu não tenho como negar esse pedido. Amanhã, Serginho vira prefeito de Cabo Frio. Eu fui líder do governo, ele aqui da base aliada. Eu não expliquei isso a ele. Ele vai me cobrar isso para o resto da vida. Então, nós temos que ter a certeza que o que vai ficar, o que tem que se pagar a cidade do Rio de Janeiro, o que me foi afirmado, são 10 anos, de 97 a 2007, em torno de 3 bilhões de reais, e não os 10 bilhões de todo esse período. Só isso eu queria falar. Deixa eu dar uma contribuição. Possivelmente, os números do Chico possam não estar errados. Presta atenção, por favor, Chico. Se essa planilha é para descontar esses 3 bi e ir em um ano só, aí você poderia dizer um município vai perder 30% da sua arrecadação. Então, da forma que a Vossa Excelência colocou, é que não está certo. Porque não é verdade que o município vai perder 33% da sua receita. Mas são números da fazenda. Se a fazenda estiver com o número errado... Presidente, eu estou confirmando. Espera aí, Chico. Espera aí. Você tem que aguardar, Chico. Entendeu? Agora, tem um acordo que foi construído na Casa Civil. Eu, ao final da fala do Dr. Serginho, eu vou suspender os trabalhos e, se a Vossa Excelência puder entrar em contato com o secretário de Fazenda para se certificar de qual é o impacto da inclusão. Não estou falando do passado. Então, esse número, a Vossa Excelência, pode ser a inclusão e o desconto em um ano dos tal 3 bilhões de reais. Aí, sim, o número do senhor poderia estar certo. Poderia. Mas nós estamos discutindo banana não pode trazer laranja. Mesmo porque se nós avançarmos na votação, isso só vai valer para 2026. Então, tem um trânsito julgado. A Associação de Prefeitos e os prefeitos se entrarão na Justiça. Porque é só em 26. Só uma dúvida ao senhor. Não, não, eu estou aqui tentando. Só perguntar ao senhor. Na decisão, não diz que o regramento dessa questão não é decidido por essa casa? Ou eu estou errado? Não, a decisão para incluir. Aí tem um outro critério. Então. Não, que o governo quer por decreto. E a gente não quer por decreto, não. Vamos fazer aqui na casa. Então, de novo, vou passar a palavra para o doutor Serginho e em seguida vou suspender os trabalhos. Presidente, primeiro queria cumprimentar o colega Alain Lopes, deputado eleito da nossa bancada, que se faz presente aqui no plenário. Seja bem-vindo, Alain. Também, por favor, Serginho. Estão presentes. Deputado Tand eleito também aqui. Seja bem-vindo. E o vereador Lela de Volta Redonda. Desculpa, Serginho. Presidente, pelo que eu pude observar aqui, a gente está diante de... Agora deixa Chico me ouvir. Vocês cobraram tanto Chico ouvir, deixa Chico me ouvir. Presidente, pelo que eu observo aqui, há um problema muito sensível sendo discutido nessa casa que pode influenciar na vida de 91 municípios do Estado do Rio de Janeiro em decorrência dessa proposta de acordo que está sendo feita aqui, que num primeiro momento parece um benefício que o governo da cidade do Rio de Janeiro estaria dando para os demais municípios contemplando um acordo vantajoso com pagamento de dívida em 112 anos e cumprimento do recebimento desse CMS a partir do ano de 2026. Obviamente que a vida desses municípios não se restringe até 2026, tampouco nos 120 anos. O deputado Chico Machado trouxe números aqui que me assustou, não havia me debruçado sobre a causa. Independentemente de um acordo de governo ou não, o que eu queria pedir à Vossa Excelência pela sensibilidade e complexidade da causa que a gente pudesse voltar a discutir realmente para que nós tivéssemos um melhor embasamento. Porque a matéria não está nem na pauta. Não, eu sei que não, mas hoje... Eu só anunciei o acordo, a matéria não está nem na pauta. Não, mas, presidente, a matéria está na pauta a partir do momento que o deputado Luiz Paulo está obstruindo a pauta da casa por conta deste projeto de lei. independentemente de acordo do governo ou não, se não houver entendimento dos deputados sobre aquilo que efetivamente estaria sendo votado por conta do acordo, por conta do acordo que seria entabulado com o governo, eu, como deputado de município de interior, não teria condições de votar se eu não tivesse como me debruçar efetivamente sobre esses números e sobre a segurança jurídica da decisão judicial. porque não me parece que, politicamente, um prefeito daria um benefício tamanho com uma segurança jurídica tão grande que ele tem na mão com uma decisão com trânsito em julgado tendo que fazer essa composição. Então, o que eu peço à vossa excelência, peço ao colega deputado Luiz Paulo a possibilidade, independentemente de já ter ocorrido audiência pública ou não, hoje, eu não teria condições de fazer uma avaliação daquilo que deveria ser votado mais à frente. E aí eu peço à vossa excelência que tente chegar a um acordo para a gente jogar essa discussão mais à frente para que a gente com segurança jurídica possa votar aquilo que vai influenciar na vida de 92 municípios do Estado. Presidente, eu podia esclarecer o deputado Serginho? Não vou entrar no mérito, não. É que ele não estava aqui quando o senhor abriu os trabalhos. Quando ele abriu os trabalhos, eu fiz uso da palavra e disse na medida que os senhores promoveram um acordo com o governo na manhã de hoje, 8 horas da manhã, e ele citou os termos do acordo, estou retirando o pedido de obstrução de pauta. Eu já falei quando abri os trabalhos. Não houve o acordo pelo que eu vi aqui. Não, mas eu... Olha só, são duas coisas distintas. Uma é acordo com o governo, outro acordo com os parlamentares. Eu não posso botar a camisa de força nos parlamentares e dizer assim, façam isso e façam aquilo, cada um de nós é livre. Então, o meu pedido de obstrução está retirado. O meu pedido de obstrução está retirado. O governo fez um acordo com o presidente, para mim, o acordo valeu. Agora, se o parlamento não quiser, fazer o quê? é deputado... Terminou, Sérgio? Terminei. Deputado Rodrigo Amorim. Calma, Giro. Vou passar a palavra à Vossa Excelência. Presidente, na verdade, a minha intervenção aqui foi para refutar, claro que eu entendo a semântica da palavra, mas foi para refutar momentaneamente a questão, a forma jocosa colocada pelo habilidoso deputado Valdeck e não poderia deixar de refutar aqui a forma porque eu estava conversando com o líder do governo numa matéria que é polêmica, eu sei que não está em pauta, mas faço minhas as palavras do deputado Serginho porque é algo que merece uma discussão mais aprofundada, não só do que diz respeito à questão jurídica que envolve com decisão de Brasília, com a possibilidade da gente colocar a interlocução do ICMS Verde que gera impacto para os municípios também, lembrando que também foi objeto de uma fala jocosa de outro deputado da bancada do prefeito Eduardo Paes aqui na tarde de hoje dizendo que eu sou morador da cidade do Rio, sou com muito orgulho, tive uma votação expressiva na cidade do Rio, a maioria dos votos na cidade do Rio, meu irmão é vereador da cidade do Rio, mas eu sou deputado estadual, portanto, o nosso olhar aqui tem que ser atento a todo o interior do estado, a todas as 92 cidades, não só a capital, eu entendo o esforço da bancada do prefeito Eduardo Paes, liderada pelo deputado Luiz Paulo, com os deputados do PSOL, do PT, todos viraram grandes defensores do prefeito Eduardo, sem problema nenhum, faz parte, mas a gente precisa avançar na questão jurídica, que envolve o tema e que é um tema sensível e não é simples dizer isso vai ser resolvido só depois de 2026, não é isso, é algo que gera impacto de fato e que não é só depois de 2026, porque uma vez que isso seja sacramentado hoje gerará consequências durante um bom tempo, então é só ter um pouco de calma nesse momento e que a gente deixe as questões dos líderes que estão lá fora e não aqui hoje, sobretudo do executivo, tanto estadual quanto o executivo municipal, e também refutar a forma que o governador Cláudio Castro foi tratado aqui nessa discussão porque eu não vou nem me referir somente às urnas não, uma pessoa que ganha com mais de 5 milhões de votos, merece, com 5 milhões de votos, merece nosso respeito, é isso que clamam lá. Para concluir, por favor. E aí eu não posso também deixar de refutar, porque qualquer discussão e fica mais claro cada vez mais a posição da bancada do prefeito Eduardo Paz que não foi atacada por ninguém aqui, foi tratado com respeito, mas o governador do estado não teve o respeito necessário, salvo o melhor juízo na tarde de hoje. Obrigado, presidente. Muita hora nessa calma, deputado Chico, e eu vou dar um encaminhamento aqui. Eu não vou mais conceder a palavra para ninguém, eu vou dar um encaminhamento. Senhor presidente, esse assunto veio à tona, porque, salvo eu não ter entendido o certo, a questão foi levantada que era para tirar a obstrução se isso tivesse sido, fosse objeto, calma, não, a senhora retirou agora, mas no início da, calma, presidente, então eu entendi errado, eu entendi que o senhor queria condicionar, colocar essa questão para retirar a obstrução mediante uma reunião que teve hoje. Não é isso, o senhor vai tirar, vai tirar a obstrução, nós vamos passar para a pauta e vamos aprofundar esse assunto. Se eu estiver errado, se o presidente da Associação dos Prefeitos estiverem errados, nós vamos aqui pedir desculpa, mas o que não podemos fazer é votar sem ter a certeza do que nós estamos fazendo. Só isso, senhor presidente, agradeço ao doutor Luiz Paulo, a todos os deputados, um abraço, e estou aprendendo cada dia mais. Um dia vou ser um grande aluno do senhor e de doutor Luiz Paulo. E o governador Cláudio Castro, que assumiu um mandato turbulento e que tem dado resultado e que foi coroado com mais de 5 milhões de votos nas urnas. Eu quero, eu vou encaminhar aqui, primeiro, mais uma vez, não, na próxima, primeiro, mais uma vez, o Jorge, você tem que conversar primeiro com o Chico, Jorge, Felipe, conversa com o Chico sobre esse tema, que não faz parte da pauta agora. Não tem acordo comigo não, sobre? O tema que ele quer conversar não tem acordo comigo. Não, mas já foi decidido ontem, tá bom. Deixa eu dar um encaminhamento aqui, deputado Luiz. Bem, primeiro, hoje não está na pauta a matéria que trata da inclusão do Rio. Aqui a gente sempre fez todas as discussões, por mais acalorada que fosse o plenário, os apartes, sempre ouvindo todo mundo. Então, deputado Luiz, eu quero fazer um encaminhamento, deputado Luiz, deputado Chico, eu quero fazer um encaminhamento, quero a atenção de vossas excelências. Nós, a minha vontade é de decidir essa coisa ainda esse ano. Então, eu quero fazer um encaminhamento sobre os vetos, porque os vetos que estão aqui, se nós votarmos, a gente pode prejudicar muita gente que está aqui. Então, eu vou encaminhar duas questões, para que a gente possa retirar os vetos da pauta, porque do jeito que está aqui, todos os vetos serão mantidos, todos os vetos que estão aqui serão mantidos. Então, eu quero encaminhar para tirar, conheço um pouquinho o plenário. Então, quero encaminhar para retirar os vetos. a gente faz amanhã, ou sexta-feira, ou segunda-feira, uma audiência pública, está certo? Sobre esse tema. Vossa Excelência precisa, como líder do governo, ouvir os números do secretário. Então, acho bom, Vossa Excelência, também ligar para o secretário da Casa Civil, que esteve no acordo hoje pela manhã, porque aqui eu não quero fazer juízo de valor de ninguém, não dá para... Eu representei o Parlamento no compromisso oito horas da manhã. Então, também quero ser respeitado nesse tema, porque não dá para ter intransigência aqui. Aqui é o Parlamento, aqui a gente vai chegar sempre a um bom termo. Então, vou propor ao deputado Luz Paulo, eu não voto no dia de amanhã, nós não votamos o que nós vamos enfrentar hoje do orçamento e do PPA, a gente deixa lá para a próxima semana a redação final, porque nós vamos votar as emendas hoje, volta para a próxima semana e a gente só vai votar, logicamente, chegando, checando esses números em uma audiência pública depois de segunda-feira, o tema do Fundeb, porque eu acho que é muito bom o acordo. Isso, de novo, pode vir a qualquer instante, porque quem reconhece uma dívida de 8 bi, com impacto de 244, faz na caneta para o próximo ano. Então, não acha que estaremos protegendo os municípios se a gente não tiver um bom entendimento. Então, pode ser desse tanto, deputado Luiz? Presidente, eu já tinha anunciado e eu não falei aqui no governador Cláudio Castro, porque entendo que o senhor fez um acordo com o secretário da Casa Civil e o prefeito, o secretário da Casa Civil falou em nome do governador. Então, eu disse à vossa excelência, no primeiro momento, que o acordo foi feito. Se o parlamento vai querer ou não vai querer, é o problema do parlamento. Então, da minha parte, eu retirei, já disse verbalmente, se eu quiser, eu também faço por escrito, o pedido de bloqueio da pauta. E, por via de consequência, o que o senhor julgar mais, porque a gente tem nove vetos para votar, vetos importantíssimos, do Previbanerge, é quase uma via cruz. Então, quem tem melhor condição de avaliar é a vossa excelência o deputado Chico Machado, se a gente tem ou não condição de derrubar veto. Então, fica a critério de vossa excelência. Eu só queria lembrar que, na sexta-feira, infelizmente, a gente não pode fazer audiência pública porque tem a diplomação. E eu estarei lá de mão dada com o Chico Machado. Calma, Chico. Calma, Chico. Calma, Chico. Então, eu vou encaminhar com a autorização do plenário para a retirada dos vetos da pauta. Seus que aprovam, eles estão aprovados. Não é não, porque o governo vai votar como em relação ao Previbanerge. O governo, se nós votarmos agora a Previbanerge, como é que o governo vai encaminhar? Senhor presidente, eu, eu, aqui, as pessoas que estão aqui na galeria, elas precisam, muitas das vezes, entender os procedimentos legislativos aqui. O que o presidente está fazendo, está evitando, escutem, por favor, que o que o presidente está fazendo, ele está fazendo para tentar um acordo, porque a votação, se fosse hoje, nós íamos manter o veto do governador. E vocês iam perder. Não estamos dizendo que vamos mudar a nossa posição, mas ele vai tentar de alguma forma nos ajudar. Aí começam a vaiar o presidente. Não, ninguém vaiou. Não, daqui a pouco, presidente, eu não vou aceitar isso. Não, eu não tenho problema de vaiar. Eu quero só falar uma coisa para o senhor. Se, se tiver alguém contra, contra o que o presidente, agora é para a plateia aí, contra o que ele está pedindo para a gente fazer, vai ele. aí nós vamos manter aqui o veto e acabou a conversa. Calma, Chico. É, porque ele está querendo fazer o bem, tentar uma conversa, tentar um diálogo. Eu agradeço. E aí, tu quer envaiar o presidente? Não, não tem envaiar, mas a vaia também é do, a vaia do jogo também. Mas, mas de pronto é o seguinte, deixa eu tentar explicar para quem estão, para as pessoas que estão na galeria. É que não teve acordo no Colégio Líder em relação a esses vetos. Se nós formos enfrentar esse veto, a maioria do governo vence, vai manter o veto. É isso, gente. Então, por exemplo, tem aqui FAEP. FAEP foi um acordo com o próprio secretário de Estado, Alexandre. O texto eu mandei para ele, ele concordou. O governo está dizendo que em fevereiro vai mandar a matéria para cá. Mas por que a gente vai manter o veto agora? Se a gente pode esperar em fevereiro a matéria. A matéria é chegando, depois da matéria aprovada a gente mantém o veto. Mas aprova a FAEP. Então, isso aqui, eu sei que é chato, que vai e volta, mas é o Parlamento, porque, do contrário, não teria nenhuma expectativa do direito. Então, quero agradecer a Vossa Excelência, deputado Francisco. Chico Machado. Francisco. Tá bom. Sr. Presidente, eu quero dizer que eu concordo em retirar a matéria a pedido do senhor para que possamos, mais uma vez, conversarmos, e tentarmos encontrar uma solução que seja satisfatória para os interessados. Então, mais uma vez, parabéns pela condução do Sr. Presidente. Eu, então, retiro com autorização do plenário a pauta, a sessão ordinária. Com autorização do plenário, eu antecipo as outras sessões extraordinárias e peço, vou suspender, vou encerrar os trabalhos, peço que o deputado Francisco possa entrar em contato com o secretário de Fazenda para se certificar dos números, que nós não vamos decidir nada hoje, mas que Vossa Excelência possa ligar para o secretário da Casa Civil, certificar da conversa que tivemos hoje cedo, para que a gente possa voltar, possamos voltar para a primeira sessão extraordinária. Então, a preocupação que se tem aqui na Casa, e eu tenho, é que semana que vem, se esses vetos vierem à pauta e não tiverem coro, eles vão ser derrubados. Significa, vão ser mantidos. Porque a gente sabe que semana que vem vai diminuir o coro aqui nessa Casa. Indiscutivelmente, isso acontece sempre, no final do ano. Então, quanto mais tempo se demorar a votar os vetos, mais isso tem de ser do governo manter os vetos. Então, essa é a preocupação que eu tenho que semana que vem, já está próximo ao Natal, o coro diminui. Quem está aqui na Casa há bastante tempo sabe que isso acontece. O coro na Casa diminui na semana do Natal. Então, eu quero que deixe bem claro isso ao presidente e a todos os parlamentares, para depois as galerias não tomarem conhecimento que não teve o coro para votar e aí o veto foi mantido. Nós vamos até... Se for necessário, até o dia 31 de dezembro. Agora, eu queria que a Vossa Excelência também se certificasse de quanto o Estado está perdendo os municípios a cada mês por conta da redução de semestre. Eu estou indo por parte. Eu estou aprendendo cada dia e aprendo um capítulo. Aí, esse capítulo é um pouquinho mais para frente que eu vou dar resposta ao senhor também. Tá bom. Espero que seja ainda esse ano. Não, pode ser em janeiro do ano que vem. Não, porque aí já perdeu. Porque aí tem anualidade. Aí já perdeu. Ele está assim. Ele vai estar até dia 30 de janeiro, se Deus quiser, e depois no governo federal. Por favor, Luciano. Por favor, Luciano. Eu te admiro quanto deputado, sempre te respeitei, mas quando o André senta numa reunião como hoje, lá com o secretário de Fazenda, com os representantes da Prefeitura para discutir um tema que nós não conseguimos superar, e eles chegaram a um acordo, o entendimento dessa casa sempre foi o quê? Tentar prevalecer o acordo. Se foram lá, deputado Chico Machado, o André foi como representante do Parlamento, e essa questão já foi discutida anteriormente, através de audiência pública, o André lá tem o meu respaldo e como deputada para decidir uma matéria junto com o governo do Estado. Ele tem essa autoridade. Daqui a pouquinho nós estamos invertendo as posições aqui na casa. O presidente tem que ser presidente e qualquer um vai sentar no seu lugar e vai determinar o que se deve votar e o que se não deve votar. Eu, peraí, Chico, vamos encerrar, não, não, mas está bem claro, deixa a deputada... Eu agradeço, Lucinha. Então, está encerrada a sessão ordinária. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 14 de dezembro de 2022. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima décima quinta sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 16 horas e 13 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia. Anuncio em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei complementar 71 de 22 de autoridade do Ministério Público, mensagem 2 de 22, que altera o artigo 49 da lei complementar 106 de 3 de janeiro de 2003 e autoriza a alienação do imóvel do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas de legislação condicional complementar e códigos favoráveis com as emendas da CCJ, de trabalho e legislação social e seguridade social favorável com emenda de orçamento financeiro e controle favorável com as emendas da CCJ. Deputados, relatores, Paulo Adriana Baltazar, Mônica Francisca e Eléu Marco Coelho. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, legislação constitucional complementar e código trabalho e orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, pareceres favoráveis com subemenda a emenda nº 6, prejudicadas as emendas nº 2 pela emenda 2 da CCJ, nº 2, aliás, 3, 5 e 7 pela emenda 1 da Comissão de Trabalho, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Pela Comissão de Legislação Complementar e Código, deputado Bruno Dauari. Deputado Bruno Dauari. Deputado Pedro Ricardo. Pedro Ricardo. Favorável. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Subtenente, estou achando que a Vossa Excelência renovou a tinta, hein? Renovou, hein? Está natural. Natural. Deputada Mônica Francisco, deputado Chico Machado, deputado Dionísio Lins. Eu te amo. Favorável com a CCJ, Sr. Presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Chico Machado. Deputado líder do governo Francisco Machado. Acompanhe o parecer da CCJ, Sr. Presidente. Os pareceres emitidos em votação e substitutivo da CCJ conforme a redação que a presidência defere. senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovadas. Vai a autógrafo. Em regime de urgência, em votação, em discussão, o único projeto de lei cumprimentar 62 de 22 de Autoridade do Poder Executivo, mensagem 18 de 22. Chama a atenção do líder do governo que no dia de ontem ficou acordado da retirada da presente mensagem. Ele concordou aqui em plenote, senhor presidente. Ok. Deputado Chico, Francisco, estou dando complemento ao acordo do dia de ontem retirando a mensagem 62 de 22. Está acordado, senhor presidente. E vamos em breve voltar a conversar. Pedido de vossa excelência. Anuncio regime de prioridade em discussão única projeto de lei 6412. Presidente, questão de ordem com relação ao pedido anterior. Estava conversando ali nos bastidores com o deputado Luz Paulo, que tem ponderações absolutamente assertivas sobre o 62-2022, o projeto de lei complementar, que coloca regras gerais para a alienação desses imóveis do Estado, mas não há nenhum estudo hoje, nem inicial, muito menos conclusivo, de nenhum desses imóveis. e ele muito assertivamente me colocou que haveria alguns imóveis problemáticos, o terreno do Leblon, alguns da SEAB destinados a ATS, outros que poderiam ter algum tipo de duplicidade com relação ao Rio Previdência, enfim, poderiam estar na lista do Rio Previdência, mas é fundamental, presidente, que o Parlamento faça esse debate o quanto antes. Eu quero pedir a atenção dos colegas aqui de que há diversos imóveis pelo Estado de propriedade e de responsabilidade, portanto, também deste Parlamento que vêm sendo invadidos de assim ou também. Há não muito tempo atrás, houve um caso terrível na Providência que uma das maiores bocas de fumo daquele morro estava situada justamente num prédio de propriedade do governo do Estado. Outros, tantos na Rua da Carioca, na Rua do Resende, eu queria fazer um apelo ao líder do governo, hein, Chico, deputado Chico Machado, que falei com o deputado, com o secretário da Casa Civil, Nicola, que se mostrou amplamente favorável à aprovação desse projeto nos moldes em que for aprovado pelo Parlamento e, portanto, com a delicadeza e atenção de trabalho do deputado Luiz Paulo. eu queria pedir à Vossa Excelência, ao líder do governo e também ao deputado Luiz Paulo, que tão logo as informações requeridas pelo deputado fossem remetidas a esse Parlamento e talvez ainda essa semana, que a gente conseguisse votar na próxima semana o PLC 62-22, presidente. Presidente, Presidente, Deputado Luiz, só respondendo ao deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jorge Felipe Neto, nós fizemos uma audiência pública. O projeto tem dois níveis de problema. Um, e Vossa Excelência está citando, é da listagem. O endereço da Avenida Bartolomeu Mitre 915, um terreno com um hectare e meio, não tem uso do solo. Botar esse terreno em discussão é você usurpar o erário. Porque um imóvel que não tem uso do solo, se for alienado, quando tiver uso do solo, passa a valer uma fortuna. Está impossível que tenha-se concordância. O deputado Chico Machado fez essa reflexão. Dois, tem dois imóveis na relação que o Rio Previdência está reformando, que tem que sair da relação. E, ao mesmo tempo, verificar esta relação com a relação que o Rio Previdência encaminhou ao governo dos imóveis que não têm rentabilidade. tem que cruzar as duas relações. Tem um terceiro trabalho que foi desenvolvido com a CEAB e a União no sentido de imóveis no centro para habitação de interesse social, que tem que ser escoimado desta relação. Isso em relação à relação. Em relação ao texto da matéria, tem diversos artigos considerados por muitos deputados, alguns inconstitucionais e outros com redação inaceitável, como, por exemplo, fez a licitação, não acudiu ninguém, o Estado poder vender para quem quiser com 25% de abastimento, isso não tem respaldo em nada. Nós convidamos a douta Procuradoria-Geral do Estado para estar na audiência pública, que também não veio. O Estado não demonstrou nenhum interesse no pleito. O Rio Previdência ficou de mandar em 24 horas a relação dele. Também não mandou. Então, o Estado, inclusive, este projeto de lei foi feito à época que o secretário de planejamento era outro. E aí, o patrimônio do Estado saiu da Secretaria de Planejamento e foi para a Casa Civil. Então, o próprio governo tem um desencontro em relação a isso. Esse projeto, por isso, é que não dá para botar na pauta que não é só a relação, é a estrutura do projeto. Não um projeto de lei simplesmente representa uma relação, não. É um projeto de lei cheio de emendas, cheio de artigos. Por isso que o projeto recebeu 77 emendas. É isso. Presidente, se for possível superar isso através das emendas do Parlamento, acho que esse é o nosso trabalho, de engrandecer esse tipo de discussão e que a gente possa enfrentar esse tema tão importante, uma vez que o Estado vem sendo vilipendiado há muitos anos. Esse projeto começou em 2019 a ser concebido. Antes dele, o ex-governador Pesão começou um estudo inicial, foi aprimorado em 2019, foi tentado no início desse ano a votação e agora no final do ano. Eu queria fazer novamente esse apelo tanto ao líder quanto à vossa excelência que a gente possa saudar essas dúvidas com o governo essa semana, enfim, e tentar tratar disso na semana que vem. A nossa parte, o acordo sendo feito por vossas excelências, eu estou aqui para cumpri-los. Ok? Obrigado, presidente. Anuncio, em regime de prioridade em discussão, única progédia de lei 6412 de 22 de Autoria do Poder Executivo, mensagem 37. 22 que dispõe sobre a revisão de 2023 do Plano Plurianual 2020-23, instituído pela lei 8730 de 24 de janeiro de 2020, parecida da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável a 158 emendas, favorável com subemendas a 5 emendas, 1,67%, pela rejeição de 45 emendas, 1505, e pela prejudicabilidade a 91 emendas, 30,44%. relator do deputado Márcio Canelo. Em discussão. Senhor presidente, eu queria, para simplificar, ver se isso é possível, nós apresentamos, deixa eu chegar nele, é o PPA ou a LOA? PPA. A excelência apresentada o destaque e retirou. Não, não, o PPA, o que eu quero é discutir a LOA e concomitantemente, concomitantemente, também discutir o destaque, para não fazer duas discussões. e no PPA, eu arguí ao assessor da comissão, doutor Albert, porque eu tinha pedido, senhor presidente, para incluir no PPA a emenda constitucional nossa, 92, que incluiu o que incluiu a obrigatoriedade a obrigatoriedade do PEDES, do Plano Econômico e Desenvolvimento Econômico e Social. E a comissão de orçamento disse que não precisava incluir, porque se tratava de uma emenda constitucional. E eu fiquei em dúvida se isso era do mundo real ou não. Eu queria só essa resposta, o que aconteceu. Ele repete. Fala para ele. Fala para ele. Então, Luiz, está dizendo o seguinte, o parecer cita a emenda de V. Exª, mas o parecer também fala que já está na emenda constitucional e já é obrigação de fazê-la em 24. É que eu tenho minha dúvida, eu fiquei com dúvida se esse tema, se tem a emenda, se obrigatoriamente está no PPA. Eu queria tentar encaminhar aqui, se está na emenda constitucional, que a bunda não prejudica. Põe para 24 a emenda dele. Acata a emenda, está tranquilo. entendido? Então, eu não discuto. Pode ir à bunda, não nesta. Eu não discuto. PPA, mas quero discutir a LOA e o meu destaque da LOA. Ok. Não, só uma questão de ordem, seu presidente. É só para encaminhar que a gente possa fazer a discussão as duas juntos. Pode ser? No segundo momento da LOA. Muito obrigada. Não havendo o que eu queria discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer da comissão de orçamento. Senhores que aprovam, maneiras como estão aprovadas. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, maneiras como estão aprovadas. Vai a redação do vencido. Com voto com... Perdão, vai a redação final. Com voto contrário da bancada do PSOL, senhor presidente. Registrado está. Em regime de prioridade e discussão única, projeto de lei 6413 de 22, de autoria do Poder Executivo, mensagem 3822, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2023. Parecida com a comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável a 3.545 emendas de 90,23%. Favorável como prioridade a 285 emendas de 7,25%. Favorável como sub-emendas a 18 emendas, 0,46%. Pela prejudicabilidade, pela rejeição a 81 emendas, 2,06%. Relatou o deputado Márcio Canella. Eu vou botar em discussão e há aqui, salvo engano, oito destaques. Estão em discussão. Para discutir, o deputado Luiz, Renata e Marta. o deputado André Siciliano, o deputado André Siciliano, o deputado Francisco Machado. Senhoras e senhores... 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 Só uma pequena parte. Se o senhor me chamar de Francisco, eu não vou responder porque eu fui criado como Chico. Perfeitamente. Senhor líder do governo, Chico Machado. Eu queria também cumprimentar as senhoras e senhores deputados aqui presentes, em especial a deputada Lucinha, que está elegantíssima no dia de hoje, em homenagem ao presidente André Ceciliano. Mas, deputado Chico Machado, eu quero endereçar a discussão da LOA à vossa excelência, porque o projeto de lei 6.413 de 2022, de autoria do Poder Executivo, mensagem 38 de 2022, estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro. Então, começando, nós estamos estimando a receita, mas as despesas estão fixadas. E por que estima-se a receita? Porque ninguém tem segurança sobre o que vai arrecadar. Porque um ano é tempo suficiente para mudar preço de barril de petróleo, cotação do dólar, inflação, produto interno bruto, e as próprias legislações de ICMS, principalmente em tempos cruéis que vivemos, quando o Congresso Nacional e o Presidente da República se arvoram o direito de legislarem sobre ICMS, como o fizeram nas leis complementares 192 e 194. Então, o orçamento chegou na casa, deputado Chico Machado, prevendo, deputado Serginho, uma perda de 5 bilhões de reais. E como é que sabemos isso? Cotejando a previsão da LDO, que era 50 bilhões de reais, com o que veio de ICMS na LOA, 45 bilhões de reais. Por via de consequência, menos 5 bilhões de arrecadação, segundo os dados da Secretaria de Estado de Fazenda. Somente, somente, deputado Chico Machado, para o Estado. Porque se botar os 25% dos municípios, tem mais um bilhão e meio dos municípios. Porque o Estado fica com 75% do ICMS, e os municípios, 92, perde outro bilhão e meio. Por que, deputado Chico Machado? Porque o Congresso Nacional, com as leis complementares 192 e 194, assim o decidiram, e o governador Cláudio Castro aderiu à decisão em 1º de julho de 2022. É triste, mas a verdade. E o que diz, em síntese, as duas leis complementares federais? Primeiro, que energia, telecomunicações, combustíveis e transportes seriam bens essenciais. E, sendo bens essenciais, a alíquota de cada Estado seria a alíquota modal de referência. Aqui no Rio de Janeiro, é 18%. Então, energia, telecomunicações e combustíveis, que tinham alíquota superiores a 30%, da noite para o dia, caíram para 18%. E os municípios perderam 25% disso. E eu não vi um deputado da base do PL vir aqui e reclamar em nome dos municípios. Essa é a primeira questão. O que o deputado Chico Machado vai fazer questão de não ouvir? Esta é a primeira questão. Não teve um deputado aqui do PL que tenha defendido os 92 municípios quando perdeu-se os recursos do PLC 192 e 94. Nenhum! Um dos poucos que foi para o sacrifício nesse tema fui eu, André e mais uma meia-duze. Então, registre-se isso. Perfeitamente, presidente. No dia de hoje, pela manhã, com a presença do secretário de Fazenda, nós falávamos das possíveis perdas para 2023. E ele colocava que só esse ano o Estado iria perder entre 4,8 bi e 5 bi, só nesse período de 1º de julho a 31 de dezembro. Então, eu disse, então, eu estou certo quando eu digo que vai passar de 10 bilhões, porque o petróleo estava a 120 dólares, está hoje a 80 dólares. Então, o preço do combustível está caindo nas refinarias. Então, nós vamos ter uma perda muito, muito superior a 10 bilhões de reais. Eu não tenho dúvida nos próximos 12 meses. Porque se tem aí, na LO, menos 5, na verdade, no mínimo, menos 10. Porque também, V. Exª, sabe da TUSTE e do TUDES, que é em relação à energia. Mas é verdade. Segundo o estudo da Fazenda, essa inclusão do município do Rio, primeiro estudo que eu ouvi, da ordem de 244 milhões de reais. Mais 250 milhões, os municípios estão perdendo 244 milhões no ano. Estão perdendo só no mês de outubro e de novembro. 250 milhões por mês. E a gente não viu ninguém aqui defender os municípios, infelizmente. E a gente tem feito uma fala de preocupação para o próximo ano. Eu não tenho dúvida de tudo que a gente tem ouvido. Redução do ICMS, deputado Luiz. É isenção do imposto de renda. A possível renovação dos benefícios sobre os combustíveis que o presidente atual da República poderá fazê-lo até 31 de dezembro, na ordem de 38 bi. IPI. É, em relação aos combustíveis. IPI também. Então a gente precisa ter tranquilidade e discutir os números, porque daqui a 12 meses o Estado poderá vir passar, porque passou em 16 e 17. Tomara Deus que não. Mas, deputado Chico Machado, eu queria que V. Exª prestar essa atenção, porque é importante. Eu comecei para, agora, deputado Chico Machado, elogiar a Comissão de Orçamento, o presidente, seus membros e sua assessoria. Porque ficamos, até o projeto Via Pauta, e colaborei, tentando inventar recursos possíveis para crescer esse ICMS. Foram feitas novas simulações com os novos parâmetros de preço de barril, de dólar, de PIB e de inflação. Mas também consideramos, deputado Chico Machado, aquele projeto de lei do ICMS, da Lei Complementar 194, as possíveis decisões do Supremo. Queria pedir a V. Exª e os seus assessores mais queridos acompanhassem amanhã. O Supremo vai estar 24 horas decidindo, 24 horas, ministro Gilmar Mendes, decidindo do acordo feito com o secretário de Fazenda, o que ele vai botar como decisão do Supremo. E aí, neste acordo, tem, um, retirada da gasolina como bem essencial. Dois, dois, energia e telecomunicações, cumprir o que decidiu já o ministro Barroso, em um termo de repercussão geral, que só entraria em vigor depois da revisão do PPA 2024. Mas ainda é possível, que é outro acordo, que as perdas, que na Lei Complementar, são perdas anuais, uma malandragem, porque se você perdeu do mês 7 para cá, se você bota a perda anual, você está anulando com os seis primeiros meses. Que as perdas sejam calculadas mensalmente a partir de 1º de julho. E, quiçá, porque ele estaria remetendo a uma comissão para 120 dias, a energia voltasse a tributar, deputado Chico Machado, a produção, a transmissão e a distribuição. E, mais ainda, desejo os secretários de Fazenda mudar a incidência da alíquota no diesel, deputado Chico Machado, para que ela possa ser ad rem e não mais ad valorem. Traduzo do latim para o português. Ad rem, quer dizer, que a alíquota de 18% atual do ICMS, do diesel, incida, incida sobre o preço do diesel por litro e não em cima da venda geral. Porque melhora o desempenho. Então, é importante, deputado Chico Machado, que a gente observe essas decisões de amanhã para que o nosso presidente, na terça-feira, possa trazer esse PL à pauta com um acordo para tirar do buraco o estado do Rio de Janeiro em 2024. Então, era isso que eu queria discutir para chamar a atenção sobre essa questão. E, ao mesmo tempo, eu fiz dois destaques, somente dois destaques. O primeiro, que eu faço, deputado Valdeck, todos os anos, e todos os anos eu perco, que os remanejamentos sejam feitos sejam feitos por programa de trabalho, e não 20% em cima do valor total do orçamento. Porque, quando é sobre o valor total, transforma o orçamento numa peça de ficção, e não um instrumento para ser cumprido. Então, é um destaque tradicional. um dia, que sá, eu serei vencedor, mas continuarei a fazer a defesa para que o orçamento seja cumprido. Então, isto, evidentemente, vale, não só para o poder executivo, vale para todos os poderes. porque, quando você explicita no orçamento os programas de trabalho, pode ter erro na estimativa do valor a ser gasto. Aí, você pode errar 20% para cima ou 20% para baixo, mas irá cumprir todos os programas de trabalho, como é hoje se remaneja ou se cancela todos os programas de trabalho e cria outros. Então, estou defendendo exatamente esse destaque ao artigo 5º, ao parágrafo 1º e ao inciso 1º. São dois destaques em relação aos mesmos temas que eu acabei aqui de me referir. Então, está encaminhado tanto em relação ao mérito da LOA como aos dois destaques em relação ao remanejamento. para discutir deputada Renata Souza. senhora presidenta, em exercício, senhoras deputadas, senhores deputados, muito importante o debate de hoje que trata essencialmente dos planos do governo para o orçamento no próximo ano. A gente tem previsto 97,4 bilhões para o orçamento no exercício de 2023 e isso já é superior em 4,84% se comparado à LOA de 2022. É importante dizer também que mesmo a gente tendo esse acréscimo de quase 5% em comparação à LOA de 2022, houve perdas significativas da arrecadação do Estado diante dos benefícios fiscais dados pelo governo que deixou de arrecadar na ordem de 20 bilhões. Isso representa um aumento de 119,78% de previsão da LOA de 2022 e o que que isso representa concretamente para áreas que são fundamentais no que tange ao orçamento do governo e no que tange àquilo que a população espera de investimento. Isso representa que essa peça de ficção apresentada pelo governador Cláudio Castro a essa casa já depõe contra todo aquilo que a gente deveria ter de incremento por exemplo na política educacional. A gente teve comparado de 2022 para a LOA de 2023 uma perda de 1,42% do orçamento destinado à educação. Não só a educação perdeu como também a assistência social. Exatamente esse Estado do Rio de Janeiro onde temos mais de 3 milhões de pessoas na linha da pobreza passando fome e claro isso representa 10% daqueles que passam fome no Brasil porque no Brasil são 33 milhões de pessoas. A gente teve aí um decréscimo na assistência social na monta de menos 24,44% ou seja redução de um orçamento que poderia estar salvando vidas que poderia estar botando comida na mesa da população do Estado do Rio de Janeiro. Bom diante de tantas perdas a única política que teve incremento real do governador Cláudio Castro é a política pública de segurança que teve um aumento de 18,13% ou seja não tem educação não tem assistência social mas tem tiro de fuzil todos os dias dentro da favela e da periferia tanto é que esses dados me chamaram muito a atenção quando a gente vai observar o que representa esse incremento na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro porque ao longo dos anos a gente já viu esse acréscimo no orçamento do Estado mas agora em 2023 fica muito mais evidente isso representa 15 bilhões de vírgula 9 com um aumento de 18% para 2023 e é importante dizer que mesmo com esse aumento que verificamos na área de segurança pública houve somente 0,05% destinado para a política de inteligência informação para a política de perícia que é fundamental para desvendar crimes e também para prevenir crimes ou seja aposta de novo o governador das chacinas numa política pública de segurança que aposta no confronto na guerra e não na prevenção e não é à toa que a letalidade policial é cada vez gigante e maior e nessa lógica de confronto não se perdoa sequer moradores dentro das favelas e das periferias nem os agentes da polícia das polícias então nesse sentido é muito bom é muito importante ressaltar que esse é o orçamento voltado para o terror nas favelas e nas periferias e não para resolver a questão da segurança pública no estado do Rio de Janeiro que já é tão grave então nesse sentido ressaltar o quanto que a inteligência e a informação enfim todo aquele caráter científico da segurança pública foi ignorado por esse governo então tem aí do orçamento todo de 15 bilhões apenas 8,6 milhões para inteligência informação e prevenção de crimes ou seja esse é o governador vai continuar sendo o governo das chacinas das mortes tanto de policiais quanto de moradores de favela e aí olhando continuando a olhar com lupa o orçamento do estado do Rio de Janeiro a previsão orçamentária a gente viu aqui um decréscimo em menos 69,39% da política de urbanismo ou seja urbanismo vocês aí que estão totalmente prejudicados com as chuvas com as grandes enchentes e que a gente sabe que chuva é um fenômeno natural mas não é natural a não aposta inclusive em prevenção de catástrofes então a gente sabe que a lógica do urbanismo tudo que tem a ver com prevenção está perdendo aí cerca quase 70% de orçamento quando a gente compara com o orçamento apresentado em 2022 e aí não menos importante para vocês que pegam trem todos os dias os ônibus o caos no Rio de Janeiro do transporte em transporte foi reduzido no orçamento menos 18,15% previsto para transporte e mobilidade urbana então o seu transporte que já está ruim vai piorar porque o governador cortou quase 19% do orçamento de mobilidade urbana no estado do Rio de Janeiro e aí saneamento básico um tema tão importante fundamental para você população que está sem água em casa que não tem acesso a água com dignidade humana mesmo com a privatização da CEDAI que deu a águas do Rio plenos poderes para decidir se você vai ter água ou não na sua casa foi reduzido aqui em saneamento básico menos 2,16% do orçamento ou seja estamos na mão desse governo que aposta na lógica de retirada do mais básico então é aqui educação como eu já disse assistência social diante da pobreza da miserabilidade da fome nesse no país em especial no Rio de Janeiro a redução inclusive deputado Valdeck em ciência e tecnologia não poderia ser de menos um governo negacionista que acha que a terra é plana claro que teve redução também em ciência e tecnologia com menos 2,73% do orçamento comparado com o ano anterior ou seja a gente está de frente com a peça fictícia porque evidentemente o orçamento o governador acaba fazendo o que ele quer mas só as previsões apresentadas pelo governo já nos deixa de cabelo em pé porque é evidente que o governo não apostou na superação na miséria das desigualdades sociais e econômicas no nosso estado muito pelo contrário ele acirra a possibilidade de maior empobrecimento de pouco acesso a emprego e renda e a possibilidade da população participar desse orçamento orçamento participativo acho que o governador nunca ouviu falar sobre isso e aí não menos importante já que está todos os dias dos jornais com escândalos atrás de escândalos a gente viu um incremento no Ceperj que é alvo de grandes escândalos envolvendo o pagamento de milhões de reais para despesas de pessoal contratados sem nenhuma transparência a Ceperj terá um orçamento para 2023 de 122.9 milhões o que que isso representa? um aumento em 220% comparado ao orçamento de 2020 e não à toa é por ali que o governador fez a sua campanha e a campanha dos seus afiliados políticos muitos deles reeleitos para essa casa é por ali também que escoou o dinheiro da venda absurda da CEDAI com a privatização da CEDAI que está deixando a sua casa sem água em especial na zona da Leopoldina zona norte do Rio de Janeiro que está sem água mas esse dinheiro está escoando para os afiliados políticos do governador do estado e aí tenho aqui em mãos o destaque de uma emenda do pessoal que é justamente para trazer transparência aos recursos empeados no CEPERD transparência porque é disso que a população do Rio de Janeiro está precisando a gente já tem evidentemente uma lógica colocada absurdamente na falta de transparência e numa lógica completamente incontornável nesse momento eu diria de uso e malvaçação do orçamento público do direiro público tanto é que Metrópolis que tem sido um site importante divulgou que o Ministério Público do estado do Rio de Janeiro denunciou no dia de hoje nesta quarta-feira 14 do 12 o governador Cláudio Castro e 11 aliados por abuso de poder político e econômico em sua campanha ao governo do estado reeleito o governador é suspeito de compra de apoio político e uso da máquina pública para fins eleitorais ou seja o Ministério Público está na cola e a gente espera que o próximo procurador a assumir ou procuradora possa também mexer no que está acontecendo no CEPERD afinal de contas a gente está falando do dinheiro público a gente está falando de dinheiro que está deixando de ser investido em educação em assistência social que está deixando de ser investido em saúde para melhorar a situação da população do Rio de Janeiro em especial aqueles e aquelas que sofrem hoje com todo um processo de descaso e descaso que essa será a emenda de transparência que defenderemos aqui na LERJ como destaque no orçamento mas não só isso é importante dizer que a bancada do pessoal continua aqui atuante e sim somos oposição não só ao governador do estado como ao governo do município da cidade do Rio de Janeiro também porque uma mentira contada várias vezes pode virar verdade mas aqueles que professam toda a sua lógica a partir de fake news não vai atingir o pessoal porque o pessoal está aqui para fazer aquilo que a população exige que o nosso partido faça seja transparente e que lute pela população do estado do Rio de Janeiro então é isso senhora presidenta muito obrigada obrigada deputada Renata Souza para discutir deputada Marta Rocha boa tarde a todas e todos cumprimentar a nossa presidente em exercício nossa queridíssima deputada Rosane Félix e em nome dela cumprimentar todos aqui nesse parlamento eu me inscrevo mais uma vez para discussão desses dois temas tanto a LOA quanto a PPA nós já tivemos uma primeira oportunidade a possibilidade de estar nessa tribuna fazendo uma análise dos documentos orçamentários encaminhados pelo governo do estado e hoje resolvi fazer essa análise a partir da minha atuação nas comissões dentro dessa casa seja na saúde na educação na segurança pública e nos direitos humanos olhando então para a assistência social durante as apresentações e os debates promovidos pelas comissões de orçamento e também na tributação no que se refere à apresentação desse tema me agradou profundamente perceber que o governo do estado estava fazendo um estudo orçamentário e vinculando as suas ações exatamente aquilo que a gente chama dos objetivos de desenvolvimento sustentável que foi criado pela ONU e que esses objetivos são em torno de 17 objetivos olhando para o ano de 2030 quando eles deverão estar definitivamente implementados quando a gente começa a examinar as ações desenvolvidas pelo estado nas rubricas orçamentárias da saúde da educação da segurança e da assistência social embora a gente tenha que elogiar a iniciativa desse vínculo o fato é que as áreas de atuação previstas pela ONU e comprometidas pelo orçamento na sua apresentação a gente vê que efetivamente essas áreas perderam um volume muito robusto de orçamento então eu queria começar aqui pela área da educação homenageando aquele anel brisório da C. Ribeiro e aí quando a gente vai correlacionar a revisão do PPA a esses objetivos e vai alçar o objetivo número 4 que diz assegurar a educação de qualidade na estruturação do PPA isso é o que diz o governo a gente vê que uma previsão para ampliação da educação integral prevista para 2023 é de um valor de 16 milhões isso quer dizer que o Estado retirou desta rubrica orçamentária exatamente 59 milhões se compararmos com o ano de 2022 quando a gente vai pensar nas estruturas das 1.232 escolas e pega a rubrica orçamentária denominada ampliação da rede e melhoria da infraestrutura e também reequipamento das unidades escolares e é bom que se diga que um dia assim outro também a gente tem notícias de escolas do Estado que passam por grave questões de infraestrutura a gente vai ver que foram reservados apenas 5 mil reais para cada unidade escolar então na verdade quando a gente pensar que a rede pública estadual tem 680 mil alunos 1.232 escolas a gente vai ver que com 5 mil reais será impossível investir em melhorias indispensáveis como por exemplo melhorias estruturais em salas de aula biblioteca pátios entre outras coisas então a gente verifica também que uma escola sem infraestrutura vai impactar sem dúvida nenhuma no processo de ensino no processo de aprendizagem sendo portanto se olharmos a rubrica elencada pelo próprio governo a gente vai ver que sem dúvida nenhuma o resultado disso não pode ser diferente a de uma previsão de um retrocesso na qualidade do ensino ofertado pela rede pública de educação quando a gente pensar na rubrica correção fluxo escolar e aí ela está diretamente ligada a área da saúde porque nós ainda estamos num sistema pandêmico e o traço concreto da desigualdade se deu efetivamente na educação em que as crianças passam entre outras coisas por uma insegurança alimentar nós vamos ver que houve um corte de 2 milhões e 500 mil portanto aquilo que era necessário investir agora para cobrir o que foi perdido durante a pandemia por certo não haverá uma melhoria na qualidade do ensino e também não serão possíveis desenvolver alguns pressupostos para trazer os alunos da rede pública para fazer com que eles possam de alguma maneira serem novamente recuperar esse tempo perdido da pandemia e as péssimas condições de ensino que se deu também durante a pandemia quando a gente vai pensar na assistência social e se pensarmos que o estado do Rio de Janeiro é o estado da federação com o maior número de pessoas abaixo da linha da pobreza acho que isso está ao nosso olhar livre andando não só pelas ruas da nossa cidade da capital mas também olhando por várias cidades do nosso estado e aí não quer demais lembrar a luta dessa casa foi um ato desta casa para implantar entre outras coisas o auxílio emergencial então a gente vai ver que houve uma perda no orçamento da secretaria de assistência social e direitos humanos perdão de desenvolvimento social e direitos humanos no valor de 54% se comparado ao ano de 2022 ainda olhando para a minha atuação nessa casa eu tive um cuidado de verificar a questão da igualdade racial e da liberdade religiosa porque tivemos uma CPI aqui veja aqui deputado Valdeck deputada Lucinha deputada Renata deputada Mônica deputada Tia Ju que estiveram conosco nessa CPI e só para se ter uma ideia a previsão do orçamento para esse tema é de 5 mil reais quando a gente vai para a questão do enfrentamento ao desaparecimento das pessoas e está aí aí também a previsão é de apenas 5 mil reais e aí eu falo da CPI do feminicídio que mostrou que por trás de um desaparecimento de mulher pode ter a morte de uma mulher é impossível aceitar que a previsão orçamentária seja de 5 mil reais e quando a gente vai olhar para o organismo da sociedade civil que é o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher embora haja notícias durante a campanha eleitoral que o governador do estado vai implantar a secretaria de estado da mulher de políticas para as mulheres e eu serei a primeira a aplaudir se assim for mas o Conselho que é a representação da sociedade civil perdeu 99,93% se comparado ao ano de 2022 e finalmente nós tivemos aqui uma comissão especial presidida pela deputada Renata Souza com a participação também do deputado Valdeck que tratou da questão do enfrentamento à pobreza as ações desse dessa questão também houve uma perda de 479 milhões nesta rubrica então liberdade religiosa e desaparecimento de pessoas vão receber a bagateira de 5 mil reais mulheres organização social Conselho da Mulher uma redução de 99% e combate à extrema pobreza uma perda de 479 milhões quando a gente vai para a área da saúde plagiando aqui o deputado Luiz Paulo eu sempre reapresento uma emenda para que a rubrica orçamentária seja individualizada por cada unidade de saúde isso nos permitiria acompanhar mais de perto as necessidades daquela unidade hospitalar seria bom para todo mundo inclusive para o interior porque a gente poderia comparar cidades com os mesmos parâmetros e podendo ver o nível de investimento em cada unidade e aí eu sempre perco essa emenda eu nunca tenho lamentavelmente acolhida essa emenda mas na área da saúde e quero lembrar que durante a apresentação do Pacto Rio nós estávamos na pandemia e a saúde não foi colocada pelo governo como uma indicação estratégica como uma ação estratégica ele entrou no Pacto Rio a partir de uma emenda de minha autoria e quando a gente vai ver embora o estado do Rio de Janeiro seja o terceiro em morte por tuberculose e vamos aplaudir aqui a iniciativa dessa casa na perspectiva da atuação do presidente André Siciliano que ao longo de cinco anos vai fazer uma doação de 250 milhões para serem utilizados na rubrica da tuberculose em várias áreas na área da habitação na área da saúde na área da assistência social e na área do transporte então lamentavelmente o Rio de Janeiro embora tenha seja o terceiro nesse combate não houve preocupação de incluir nenhum orçamento para essa rubrica do combate à tuberculose então nós poderíamos dizer deputado Valdeck que as ações desenvolvidas pelas secretarias que foram elencadas por mim estão sendo custeadas por essa casa legislativa se não fosse essa casa legislativa não sei como estaria aqui o atendimento à tuberculose e aproveito para fazer aqui um agradecimento e apresentar meus aplausos ao fórum brasileiro de tuberculose na figura do Carlos Basília que é a pessoa que muito nos ajuda a entender esse fenômeno de tamanho impacto na vida das pessoas que é a tuberculose e é bom que se lembre que essa mesma rubrica desconsiderou o que prevê o eixo 3 dos objetivos do desenvolvimento sustentável que preceitua a ONU que até 2030 os governos deverão acabar com as epidemias de AIDS tuberculose malaga e doenças tropicais negligenciadas aí vamos lembrar também que muito recentemente essa casa legislativa também por uma iniciativa do presidente André Siciliano está fazendo um aporte financeiro a um hospital importante do nosso estado que é o Grafeguinho hospital universitário e entendendo que sempre foi uma referência no combate à AIDS e já concluindo eu não posso deixar de falar da minha querida polícia civil sempre em defesa de quem precisar então no que se refere à gestão da frota embora a frota da polícia civil seja infinitamente menor que a da frota da polícia militar mas a gestão o orçamento para isso caiu 66% e é bom que se lembre que o estado do Rio de Janeiro tem 150 delegacias em todo o estado que precisam minimamente de veículos em boas condições de uso e segurança não só para os policiais como também para a população e o que é mais grave para mim olhando para o orçamento da polícia civil é que a polícia civil perdeu de 31 milhões que foi o valor de 2022 para 10 milhões em 2023 o que é quando a gente pensar aqui é a questão do combate a o combate à corrupção e é bom que se diga que a polícia civil tem um laboratório de lavagem de dinheiro já o tinha na minha gestão entre 2011 e 2014 e que aquela meta tão importante que é a meta de reduzir substancialmente a corrupção e o suborno e a recuperação dos fluxos financeiros sem dúvida nenhuma vai ser impactada na medida que você sai de um orçamento de 31 milhões para 10 milhões nessa rubrica e encerrando não falando de flores como diz a música eu assisti assustada e engasgada que o orçamento da LOA reservou um aporte de 84 milhões para o campeão de audiência que é o CEPERS então não se justifica um organismo um órgão estadual cujo cujo presidente foi convidado a se retirar que tem procedimento no Ministério Público Estadual que segundo a informação trazida pela deputada Renata foi também há pouco apresentada uma representação junto ao Ministério Público Federal não se justifica que esse órgão tenha um suporte de 84 milhões de reais então nesse sentido apresentei uma emenda que também não foi aceita mas apresentei a emenda para que esse valor de 84 milhões fosse fosse direcionado para a ampliação da educação em tempo integral para a promoção da igualdade religiosa sim senhor e para a promoção da igualdade religiosa e a igualdade racial para um programa de enfrentamento a tuberculose para o hospital do câncer no norte fluminense aí né lembrando aqui cumprimentando aqui o líder do governo o deputado Chico Machado e finalmente para a valorização dos policiais civis é uma pena que essa emenda não tenha sido acolhida no relatório no parecer da comissão de orçamento obrigada obrigado deputada Marta chama a atenção dos deputados da deputada e do deputado Amorim coisa bacana tá vendo um entendimento pessoal e PTB próximo orador escrito a nome do deputado Valdeque Carneiro como diz a música como é é o amor senhores deputados senhoras deputadas me inscrevo mais uma vez para fazer a discussão do orçamento já fizemos a discussão prévia deputado Nelde Carvalho e hoje voltamos a fazê-la desta vez eu a farei em outros termos eu quero não entrar tanto hoje na discussão de caráter numérico que fiz em detalhes na última ocasião mas quero falar de algumas contradições né do meu ponto de vista pelo menos que estão claramente inscritas na peça orçamentária apresentada pelo governo do Cláudio Castro nós tentamos emendá-la e na maior parte dos casos não tivemos sucesso vou falar também de dois destaques que fiz aqui mas me chamou a atenção deputada Renata essa previsão a menor deputado Flávio para a área da educação chamou a atenção tendo em vista um conjunto de desafios que vem se acumulando no funcionamento da rede estadual e que dizem respeito a vários aspectos centrais para uma rede pública de educação em primeiro lugar há um desafio de recuperar alunos que se foram deputado Eleomar com o advento da pandemia e no pós-pandemia houve uma perda expressiva de alunos que não voltaram então há um desafio muito grande de recuperar um pouco o efetivo desta rede pública de educação que hoje gira em torno de 700 mil estudantes e não chega a esse número exatamente segundo lugar há um desafio de preencher vacâncias vacâncias concretas do corpo docente do corpo docente desta rede em números da própria rede essas vacâncias giram em torno de 8 mil docentes em ordem de grandeza é importante também falar dos desafios do campo da educação em relação ao aumento do per capita da merenda escolar em audiência pública recente nós constatamos com dados da própria secretaria que uma refeição por aluno na rede estadual de educação representa um investimento de 56 centavos então eu pergunto a qualquer deputado aqui quem é que consegue fazer uma refeição com 56 centavos então há muito tempo que as direções escolares clamam por um aumento deste valor da per capita de modo que duas refeições por dia na escola não se representem apenas o investimento de 1 real e 12 centavos se juntar o café da manhã com o almoço ou se juntar o lanche com o jantar dá 1 real e 12 centavos por duas refeições dias por aluno é muito pouco do ponto de vista das necessidades nutricionais do ponto de vista da segurança alimentar do corpo do corpo de 100 então nesse sentido ter constatado uma programação a menor no campo da educação sem falar desafios pactuados com o governo como por exemplo a migração de professores de 18 para 30 horas como por exemplo a garantia do pagamento de 40 horas para profissionais de educação que participam das equipes de gestão das escolas das escolas estaduais enquanto estiverem investidos dessas responsabilidades então há de sair de uma contradição diante dos desafios que estão colocados alguns deles assumidos em lei em lei pelo governo e que não encontram tradução na peça orçamentária em segundo lugar no campo da ciência e tecnologia que houve também uma apresentação a menor valores inferiores a programação a programação de 2022 e nesse sentido me chama a atenção uma contradição que salta aos olhos deputado Eleomar porque enquanto há uma programação a menor para ciência e tecnologia há infelizmente escândalos importantes inclusive alguns deles objetam hoje não apenas de representação mas uma denúncia já oferecida pelo ministério público eleitoral contra o governador contra vários de seus apoiadores em relação a procedimentos claro precisam ser investigados os denunciados irão se defender por óbvio esse é o esse é o Estado Democrático de Direito é assim que deve funcionar mas envolvendo não só a fundação Ceperge mas envolvendo também a própria UERJ e eu lamento muito que a nossa gloriosa UERJ possa estar envolvida não ela por sua iniciativa por sua iniciativa institucional mas ela seja digamos assim instrumento de ações que hoje são colocadas como eixo um dos dois eixos da denúncia oferecida pelo ministério público eleitoral e o que dizer da fundação Ceperge para um Estado que tem como grande desafio estruturar uma agenda de planejamento planejar o seu desenvolvimento aliás se tem uma instituição pública hoje no Rio de Janeiro na esfera estadual que está cuidando da agenda do planejamento do desenvolvimento do Estado é a Assembleia Legislativa olha aí é a Assembleia Legislativa eu hoje no expediente inicial falei do esforço de trabalho nesses últimos anos da nossa assessoria fiscal o esforço relacionado à produção da matriz insumo-produto o esforço relacionado à elaboração de notas técnicas sobre áreas importantes eixos potenciais do nosso desenvolvimento como recentemente foi feito e lançado em relação ao complexo econômico-industrial que eu gosto de chamar complexo científico econômico-industrial da saúde enfim ou seja enquanto isso enquanto isso a gente vê uma programação inferiorizada apequenada para um Estado que tem como a sua principal vantagem competitiva o parque científico instalado no Rio de Janeiro é a nossa principal vantagem não é o petróleo petróleo é muito importante será muito importante ainda mas é uma riqueza finita finita agora a ciência o conhecimento a pesquisa isso é para sempre isso se renova isso se reinventa isso se faz de novo em novos termos em novos patamares e nós temos aqui duas grandes universidades estaduais aliás o reitor da UENF estava aqui agora há pouco com o ex-reitor também o professor Al Palácio e o professor Luiz Passoni a nossa UERJ que eu já citei enfim institutos federais de pesquisa universidades federais institutos estaduais importantes como Vital Brasil ou seja e nesse sentido eu percebo o governo do Estado aliás a Renata mencionou eu quero corroborar sem surpresa porque um governo do Estado alinhado com a agenda federal negacionista realmente não é não é de se surpreender terceiro aspecto que eu quero ressaltar de fato houve um aumento do investimento na área de segurança e se somados os investimentos em saúde e em educação isso dá quase o valor da segurança pública ou seja um valor muito grande para a segurança pública agora o que a gente percebeu Lucinha é que aumentou a programação orçamentária na segurança pública mas dentro da segurança pública reduziu a programação orçamentária para a inteligência reduziu para a inteligência reduziu para essa dimensão da polícia técnica da polícia investigativa da polícia que trabalha com a informação com o planejamento com tecnologia então de fato o que parece ser é uma indicação de que o que vem acontecendo será reforçado na verdade toda semana praticamente nós temos uma operação policial desastrosa de algum território periférico na cidade do Rio de Janeiro na região metropolitana enfim então esse é um aspecto que eu quero também aqui ressaltar quero também ressaltar e aí numa prova de grande insensibilidade para com a miséria humana e aí eu me refiro a redução na programação da agenda da assistência social do Estado diante do aumento da pobreza extrema da miséria e de um número que supera 3 milhões de pessoas no Rio de Janeiro que estão em situação de fome estão em situação de insegurança alimentar pelo menos então era de se esperar uma atitude pelo menos pelo menos digamos assim humanitária por dentro do orçamento público para dar respostas a esse quadro muito grande evidentemente que a gente tem agora a expectativa que na esfera federal com o governo do presidente Lula a partir de 1º de Janeiro haja uma grande ação e ele tem reafirmado a sua prioridade que não é de agora é uma prioridade histórica é um compromisso histórico de vida do presidente Lula de voltar a estabelecer uma política prioritária do Estado brasileiro no enfrentamento à pobreza extrema e à miséria entretanto o Estado do Rio de Janeiro ao programar o seu orçamento para 2023 apresentou uma proposta que reduz os investimentos assistenciais de combate à fome à extrema pobreza e à miséria quero também mencionar um aspecto que inclusive a Assembleia contribuiu aprovamos aqui uma lei talvez das mais estruturadas do ponto de vista de um planejamento de desenvolvimento para os territórios periféricos me refiro aqui a lei que instituiu o plano de desenvolvimento de cidadania e direitos nos territórios de favela que significa uma estruturação de médio e longo prazo aproveitando equipamentos públicos que já existem nesses territórios aproveitando investimentos que já foram feitos e agora estão abandonados Lucinha na zona oeste na zona norte e a gente não percebe a gente negociou o projeto com o governo uma lei que é de imutoria mas é uma lei do Estado hoje vários deputados ajudaram aqui a fazer fazendo emendas enfim e no entanto a gente não percebe a sua tradução no orçamento quero ainda ressaltar perto de concluir dentro do meu tempo ainda que me chamou a atenção uma audiência pública recente que fizemos deputado Flávio e aí Renata não é um conselho ou outro o governo estadual aqui no Rio de Janeiro tem horror a órgãos colegiados ele detesta vou concluir agora ele detesta a colegialidade e é uma situação de penúria é uma situação de pires na mão que vive o conselho estadual de educação do Rio de Janeiro é uma vergonha André é uma vergonha que o órgão colegiado que é o órgão normativo do sistema estadual de ensino do Rio de Janeiro não tenha recursos para nada e o Estado continua achando que o conselho estadual de educação é uma repartição pública sob seu comando não é é um órgão de Estado é um órgão de Estado não integra governo algum mas o Estado tem sim a responsabilidade de prover o seu funcionamento por isso faço aqui essa manifestação e quero concluir André falando já dos destaques que fiz e aí Luiz Paulo Marta Rocha vossas excelências não estão sozinhos nessas tentativas anuais de apresentar emendas ao orçamento e ser derrotados mas não importa a gente persevera eu persevero por exemplo numa emenda que faço sempre em relação a questão dos repasses duodecimais para instituições da área de ciência e tecnologia isso em relação às universidades nós já garantimos uma emenda à construção do Estado mas que na prática não acontece mas há outros órgãos dessa área a FAETEC a Fundação CCERG a nossa própria agência de fomento à pesquisa a nossa valorosa FAPERG que há anos há anos praticamente imploram o planejamento na execução do seu orçamento o que os repasses duodecimais poderiam garantir então é o destaque que faço aqui não se trata de aumento da programação orçamentária apenas diante da programação já feita que seja feito um repasse de um dozeavos por mês para que o gestor possa se programar possa priorizar as suas despesas possa separar o que é prioritário e o que é secundário e o que é tangencial então esse é um destaque que faço e o outro destaque que fiz tem a ver com o debate que ontem fizemos eu, Luiz Paulo e Marta Rocha a respeito a respeito dos servidores públicos nós aprovamos aqui no ano passado a lei estadual que trata da recomposição dos salários dos servidores a lei estadual 9436 de 2021 falando da recomposição Lucinha do salário dos servidores da recomposição de parte do passivo não é de 2014 para cá não é de setembro de 2017 a 31 de dezembro de 2021 uma recomposição do passivo em três parcelas uma parcela de 50% honrada em 2022 e outras duas parcelas de 25% cada uma a serem honradas em 23 e 24 qual não é a nossa surpresa deputada Marta Rocha quando a gente não encontra na peça orçamentária uma programação para que o Estado possa honrar este compromisso que está assegurado em lei estadual elaborada em diálogo com o Poder Executivo então faço esse destaque para que os deputados e deputadas desta casa sejam coerentes com a lei que nós mesmos aprovamos em diálogo com o movimento dos servidores mas em diálogo também com o governo do Estado uma coisa é a reposição anual das perdas inflacionárias pelo IPCA como manda essa lei aliás nem precisava o governo mandar essa mensagem agora que a lei de 2021 já fala já reitera já reitera a necessidade da reposição das perdas inflacionárias a cada ano eu falo aqui de outra coisa eu falo aqui do acordo feito para ser honrado em três parcelas anuais sendo a primeira em 2022 já honrada uma em 2023 e outra em 2024 e no entanto para 2023 o orçamento proposto pelo Estado não contempla não abrange não contém uma programação para fazer frente a essa despesa por isso é o segundo destaque que quero fazer e nesse segundo caso é de lembrar que não é uma ideia apenas André é os deputados e deputadas manterem a coerência com a lei que nós mesmos aprovamos aqui e fomos pelos servidores que ficaram agradecidos com a atitude da LERJ agora preciso que a LERJ também cumpra a segunda parte do compromisso que é garantir no orçamento a programação para que esse compromisso seja honrado no exercício de 2023 era isso obrigado e o próximo orador deputado Eliomar eu vou ter que desligar o sistema 40 segundos segundo a assessoria porque deu precisava desligar e ligar 40 segundos enquanto isso vamos admirar o nosso Eliomar então autorizo aí a desligada espera um minuto só para a vossa excelência usar a palavra pode ir ligar o sistema pode ir resolveu depois deputado Eliomar por favor nobre deputado André Siciliano que preside os trabalhos desta sessão senhoras deputadas presentes senhores deputados presentes servidores funcionários imprensa aqueles que acompanham pelas redes sociais e aqueles que nos ouvem neste momento eu queria começar dizendo o seguinte no nas atividades exercidas pelo legislativo tem momentos momentos de riqueza e tem momentos que às vezes a gente não vê tanto entusiasmo naquilo que se discute eu considero a discussão do orçamento um dos momentos de uma riqueza que não tem tamanho porque o orçamento através dele pudemos pudemos exatamente aquilo que pretende o governo colocar em prática para atender as necessidades básicas do estado do Rio de Janeiro em relação ao seu desenvolvimento uma coisa que me deixa impressionado é que por exemplo o que tem as discussões feitas até agora pelas pessoas que me antecederam aqui nesta tribuna são pessoas que deram a demonstração de sua dedicação do seu debruçar em cima dessa matéria com seriedade e buscando inclusive de forma responsável apontar os equívocos contidos por exemplo na mensagem enviada pelo executivo olha isso é um momento para que realmente haja uma discussão aqui em torno daquilo que se pretende nesse estado do Rio de Janeiro como desenvolvimento para atender as necessidades básicas de sua população infelizmente não é isso que acontece aqui quem ocupou a tribuna até agora são pessoas que têm um pensamento único em torno de como esse estado está funcionando como esse estado está sendo governado sem planejamento sem uma previsão onde a gente tem a oportunidade de assistir proximidade com aquilo que é correto não há uma previsão ou seja o que nós estamos assistindo é realmente lamentável é lamentável eu não vou discorrer aqui de forma alguma todos os oradores que me antecederam aqui quer dizer fizeram críticas de forma responsável e inequívoca exatamente da fraqueza do desajuste dos equívocos contidos exatamente nas políticas públicas que é exercida até agora por esse governo atual lamentavelmente lamentavelmente a gente não está ouvindo o contraditório exatamente para estabelecer o diálogo para enriquecer a discussão não está existindo isto quer dizer são pessoas que praticamente se debruçarão em cima como eu já falei de forma serena porém firme honesta e chegaram aqui apresentaram apontando os equívocos e não há nenhum contraditório em relação às pessoas que representam o governo que faz parte exatamente desse governo e o que a gente pode prever pelo que foi colocado até agora parece que é um desastre anunciado daqui para frente pode isto vir a acontecer não é o nosso desejo mas poderá exatamente estarmos diante de um desastre anunciado em termos de governo a partir do ano que vem porque o governo atual assim tem demonstrado incapacidade incompetência despreparo exatamente para conduzir as políticas públicas de voltadas para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro esta que é a verdade e a gente tem que ter um certo cuidado porque o histórico dos ex-governadores do estado do Rio de Janeiro né deveria servir de alerta exatamente para que este atual não venha a compor exatamente aquela lista que existe hoje em dia quer dizer é um negócio complicadíssimo isso daí então essa preocupação é uma preocupação que eu trago aqui para os meus pares para que realmente haja uma mudança de atitude quando a gente está tratando de um tema tão importante para o estado do Rio de Janeiro que é exatamente o seu a sua peça orçamentária o seu orçamento anual o seu orçamento plurianual quer dizer são importantes aqui se lê exatamente as intenções do governo de como que deve conduzir as políticas públicas os recursos apropriados em cada política pública nos aponta exatamente qual é a intenção né apontada pelo governo a ser colocada em prática para a promoção do desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro esta é que é a verdade e nisso daí eu aproveito os destaques como já foi colocado aqui destaques que a gente apresenta todos os anos e que entra no ouvido e sai pelo outro do governo sem ter a menor preocupação parece sequer de ler aquilo que a gente coloca como emenda para tentar contribuir de forma efetiva para a melhoria da peça orçamentária no meu caso por exemplo em relação ao PPA presentei uma emenda qual é a finalidade dessa emenda assegurar para a cultura do estado do Rio de Janeiro 1,5% de seu orçamento fiscal e de seguridade social objetivando aumentar exponencialmente os investimentos do setor conforme preconiza a lei 7.035 barra 2015 que cria o sistema e o plano estadual de cultura é isso daqui 1,5% isso não é inadmissível que ano após ano a gente vem apresentando isso daqui e realmente não é levado sequer em consideração quando a gente a outra que nós apresentamos por exemplo é que realmente haja destinação e aí já na peça orçamentária haja destinação de um imóvel o estado do Rio de Janeiro tem 8,1 8 mais de 8 mil imóveis então um imóvel para ser destinado exatamente para o sistema de habitação de realmente inadmissível se fala tanto na população em situação de rua se fala tanto na queda do orçamento inclusive isso eu tenho criticado com veemência a questão da assistência social é uma política que é totalmente desconsiderada pelo governo do estado atual então é inadmissível parece que o Rio de Janeiro está todo mundo numa situação de bem-estar social o que não é é exatamente o contrário é só sair aqui um pouco ver debaixo das marquises famílias e mais famílias que vão passar inclusive as noites porque não tem uma moradia não tem um teto para ficar debaixo com suas famílias então eu apresento uma emenda para que seja destinado desses mais de 8 mil imóveis do estado um deles que seja destinado exatamente para a habitação popular de interesse social do estado do Rio de Janeiro então realmente é lamentável há uma preocupação por parte de determinados não vou dizer todos não é não são todos mas há um grupo de deputados aqui que se debruça em cima das políticas públicas com seriedade entendeu trabalha se dedica a fazer uma apreciação com grau de seriedade que é exigido para que realmente você tenha o compromisso assumido com a população de representar e nada disso realmente a gente vê com o ressonante a ressonância é curta é pequena de maneira que são essas as considerações que eu gostaria de fazer que não são nem considerações são preocupações que eu coloco para que este plenário se debruça um pouco em cima porque o que está sendo anunciado é desastre e se está sendo anunciado desastre é importante que haja o mínimo de preocupação pelo menos de verificar o que está sendo apontado como desastre e quais as medidas que deverão ser colocadas em práticas exatamente para evitar que esses desastres realmente aconteçam então eram essas considerações presidente que eu gostaria de colocar na minha intervenção muito obrigado próximo orador inscrito deputado Flávio Serafim boa tarde deputadas deputados boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerj a gente hoje está fazendo a discussão final para a votação do projeto de lei orçamentária anual nós da bancada do pessoal fizemos algumas emendas vamos apresentar alguns destaques a essa votação e antes de discutir cada um desses destaques eu queria levantar algumas questões mais gerais sobre esse orçamento em primeiro lugar é um absurdo a gente continuar aceitando no estado do Rio de Janeiro que o orçamento seja tratado como uma peça de ficção o governo apresenta um orçamento que não tem nenhum compromisso em seguir ele é na verdade muito mais uma diretriz um plano do que de fato um orçamento a ser seguido pelo governo então muito do que a gente discute aqui é questionando essas diretrizes porque o que o governo vai fazer de fato a gente só consegue ver mais à frente por exemplo se a gente olha na lei orçamentária anual do ano que está terminando não estava previsto que o CEPERJ no final das contas ia gastar mais de 400 milhões de reais como instituição usada pelo governo para terceirizar a contratação de forças de trabalho isso é um exemplo agora há poucos dias o governo quis fechar um acordo com a CCR e barcas com pagamento imediato de quase 200 milhões de reais sem que esse pagamento estivesse previsto na lei orçamentária anual então eu dou exemplo exemplos de como essa lei orçamentária que dá ao governo uma margem discricionária de movimentação transforma a própria lei que a gente está aprovando numa peça vazia e faço isso para chamar a atenção de quem está nos acompanhando mas também para chamar a atenção dos deputados porque independente aqui de sermos oposição ou de ser situação o parlamento tem um papel a cumprir na definição das políticas públicas e esse papel não é um deputado ficar de pires na mão querendo que uma obrinha ou que uma determinada emenda seja liberada esse papel é o parlamento utilizar a sua prerrogativa e deliberar sobre a peça orçamentária anual e deliberar que ela não pode ser tratada como uma peça de ficção um parlamento republicano um parlamento saudável um parlamento que preza pela relação independente e harmoniosa entre os três poderes deveria fazer isso então eu quero declarar também meu apoio ao destaque que o deputado Luiz Paulo vai apresentar para que a gente defina uma margem de movimentação do orçamento porque mesmo discordando do orçamento em vários pontos apresentados pelo governo pior o que gera mais falta de transparência o que gera mais desequilíbrio é não haver nenhum orçamento a ser seguido nenhum orçamento a ser respeitado esse é o primeiro ponto que eu queria destacar vou aproveitar vou apoiar esse destaque do deputado Luiz Paulo e vamos trabalhar para que de fato o orçamento seja um documento que guie o conjunto de investimentos que o governo do estado tem que fazer em segundo lugar eu quero destacar que quem está abrindo o celular agora quem acessou a internet já viu que o ministério público eleitoral apresentou uma denúncia contra o governo Cláudio Castro contra o governador Cláudio Castro e mais 11 pedindo inclusive cassação da chapa ah mas o que isso tem a ver com orçamento a gente está apresentando aqui uma emenda para garantir transparência ah não é aí que tem que fazer isso aonde que é aqui está definindo dessa vez o governador está botando que é botar mais dinheiro no CEPERD do que estava previsto no orçamento passado se a gente não colocar aqui que esse mais dinheiro do CEPERD vai ter que ter transparência vai ser aonde que vai colocar tem que ter transparência dinheiro investido tem que estar transparente se o governo vai usar órgãos públicos para fazer a contratação de força de trabalho tem que ter a mesma transparência que a contratação de servidores públicos tem que ser acessível tem que saber quem são qual é a função que papel desempenham não dá para nesse estado que tem sofrido tanto tem sofrido tanto que desde Leonel Brizola não tem nenhum governador eleito que não tem em algum momento passado pela prisão governador eleito que eu destaco também vivo porque eu destaco também a ex-governadora Benedita da Silva que exerceu o mandato que não passou por essa situação que não tenha sido preso a gente não pode ver os escândalos acontecerem se acumularem e não fazer nada então a nossa bancada apresentou dentre outros um destaque para que a gente tenha transparência nos recursos dos CPRs mas eu quero também debater a questão das prioridades do governo o estado do Rio de Janeiro hoje é um estado que paga um dos piores salários a uma parte considerável dos seus servidores públicos nós estamos desde 2014 com perdas acumuladas que ultrapassam 60% no ano passado tivemos duros debates nessa casa no final chegamos ao entendimento a partir de um projeto apresentado pelo presidente dessa casa deputado André Ceciliano de um plano de recomposição das perdas salariais dos servidores a gente aprovou a lei 9.436 que estabeleceu um cronograma de recomposição parcial dessas perdas dando um corte no ano 2017 para que ao longo dos anos as perdas fossem sendo recompostas a lei orçamentária anual não prevê o cumprimento desse acordo aliás o governo enviou para casa uma mensagem essa semana que é um descumprimento desse acordo pelo acordo fechado nesse parlamento com o governo esse ano a gente tem que ter uma recomposição de 6,5% mais a inflação acumulada do ano o que o governo está encaminhando para casa é menos da metade disso é 5,9% que é só a inflação acumulada do ano é um descumprimento do acordo e nós vamos lutar para corrigir isso eu sou autor da emenda número 1 a emenda número 1 a esse projeto de lei orçamentária anual que é para que o acordo seja cumprido só que o Rio de Janeiro ele também coleciona outros números muito negativos e aí eu quero trazer aqui uma referência hoje o estado do Rio de Janeiro segundo o estado mais rico da federação paga aos seus professores o pior salário entre todas as redes estaduais do Brasil ah mas o Rio está quebrado o Rio Grande do Sul também está e paga um salário melhor estados muito mais pobres estados com redes maiores que as nossas como a de São Paulo seja qual for o foco do tipo de estado que a gente for destacar tem algum estado que paga salário para os seus professores melhor do que o estado do Rio de Janeiro é por isso que hoje no nosso estado a gente vai ficando atrás em todos os índices estados que historicamente tinham estatísticas muito piores que as nossas vão de forma muito mais rápida melhorando enquanto a gente fica patinando na dificuldade educação tem que ser prioridade e o que esse governo está fazendo é reduzir a verba da educação e não prever o pagamento do piso e me chama a atenção porque o governo tem perdido na justiça várias e várias ações de professores que estão entrando com ações e estão ganhando o direito ao piso nacional porque o piso nacional é uma lei uma lei federal que os estados tem que cumprir e o estado do Rio de Janeiro está seguidamente descumprindo a lei 11.738 há anos e vai sendo real na justiça e vai jogando os professores em sofrimento e os professores vão conseguindo vitórias individuais porque que o Rio de Janeiro não resolve isso inclusive mediante o conjunto de ações que estão sendo movidas na justiça poderia fechar um acordo judicial para conseguir cumprir o piso sem descumprir o regime de recuperação fiscal porque é uma lei federal de vigência anterior a própria vigência da legislação que diz respeito ao regime de recuperação fiscal mas o governo prefere ficar de costas para a educação então a nossa emenda número 2 que eu já destaquei e vou defender aqui ela é uma emenda que visa colocar na lei orçamentária anual a previsão de que vai cumprir o piso nacional do magistério ah mas o governo do estado tem condições tem condições aliás eu quero destacar aqui e trazer essa informação o CEP tem lutado muito para que o governo estadual cumpra o piso do magistério negociou durante um ano com o governo chegaram a definir os recursos a mostrar a fonte qual seria o impacto disso no conjunto do financiamento da educação senhor presidente então eu concluo destacando isso o governo ignorou o objeto de um estudo que parte do próprio governo desenvolveu em conjunto com o CEP para o cumprimento do piso do magistério então nós vamos fazer esse destaque vamos fazer essa defesa porque a gente não está entre aqueles que vão aceitar que o Rio de Janeiro esteja nas páginas dos jornais porque paga o pior salário para os professores do Brasil não vamos aceitar salário baixo para o professor é desvalorizar a educação é negar presente negar futuro para as nossas crianças para os nossos adolescentes e também para a nossa população adulta porque 25% da população adulta do estado do Rio de Janeiro não concluiu sequer a educação básica para fazer isso tem que investir em educação para fazer para transformar essa realidade tem que valorizar os profissionais de educação não havendo mais oradores escritos para discutir o orçamento a presidência quer encaminhar um acordo primeiro a votação dos destaques serão simbólicos já falei com a líder do pessoal quero com autorização do plenário logicamente cada deputado tem o seu direito em relação aos destaques são oito destaques salvo engano seis sete não são mais seis e quero chamar a atenção deputado Luiz Paulo em relação a discussão dos destaques se há possibilidade quero encaminhar aqui com o Valdeck e com a Renata vejo dois destaques aqui quero encaminhar um acordo aqui em relação ao destaque da deputada Renata em número da emenda nº 2797 conjunto com o Valdeck do 1921 que trata da lei orçamentária no álbum preverá a dotação orçamentária para efetivar a reposição das pedras dos servidores estaduais nos termos da lei 9.436 de 14 de outubro de 21 ok e junto com esse destaque esse é da autoria do Valdeck poder executivo artigo 16 deputada Renata bancada do PSOR poder executivo providenciará a inclusão ou modificação necessária em ações orçamentárias respectivos detalhes detalhamento de despesas do orçamento anual em decoência de inclusão modificação de emenda parlamentar aprovação da lei de revisão de 23 de plano plenal inclusão modificação de emenda parlamentar aprovada na lei revisão de 2023 lei aprovada na Assembleia Legislativa que altere estrutura programação constante dessa lei até a data inclusão parágrafo único artigo 16 com a seguinte redação as modificações contemplarão em 2023 o plano de recuperação das perdas salárias dos servidores são dois destaques queria acordar de nós aprovarmos esses dois destaques a votação simbólica aglutinada em relação aos demais destaques votação simbólica e se é possível no encaminhamento a gente ser muito breve em cada um dos destaques ou se é fazer um encaminhamento único para os destaques isso eu estou encaminhando tentativa de acordo com os seus parlamentares deputado Luiz presidente evidentemente é muito difícil você acompanhar o discurso de todos os deputados eu particularmente quando eu encaminhei quando eu fiz a discussão do mérito da LOA toda hora chamando deputado Chico Machado automaticamente eu discutir os meus dois destaques que diz respeito ao mesmo tema remanejamento são dois artigos dois incisos relativos ao mesmo ao mesmo artigo então o meu destaque está discutido ele só precisa ser votado ok presidente deputado Renato presidente dialogando um pouco com a sugestão de vossa excelência gostaria de saber se a gente consegue nessa sua proposta aglutinar a emenda 001 que trata do tema também das perdas salariais é dos professores estou com a emenda número 2 a dos professores é 002 o que a gente está propondo é a 001 presidente só para entender o seu encaminhamento aqueles dois destaques me dá o número dos dois me dá os dois destaques eu já vou votar aqueles dois destaques eu vou votar tem mais uma que trata da questão do executivo da recuperação então a emenda número 1 a emenda 1921 e a emenda 2797 serão aglutinadas e nós vamos votar simbolicamente pela aprovação ok me dá um perfeito presidente e só dialogando aí com a sua sugestão de dois minutinhos para a defesa dos demais destaques a gente aceita e aí teríamos só dois destaques para defender ok ok então vamos lá porque na minha fala eu também defendi um então eu fiz uma fala defendendo um e só faltaria o Flávio Serafini defender um e a Dani Monteiro outro eu vou então votar simbolicamente a primeira votação a lua e depois salvo os destaques está ok eu só queria perguntar presidente o deputado Helio Marco ele também fez um destaque é a emenda 3714 tem algum encaminhamento sobre ela está prejudicada porque a emenda foi aprovada com subemenda ah bom ok então vamos a não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação projeto de lei 64 1 3 2022 de autoria do poder executivo mensagem 3822 que estima a receita e fixa as despesas do estado de janeiro no exercício de 2023 então em votação parecida comissão de orçamento os senhores que aprovam o ministro como estão aprovado em votação projeto assim emendado salvo os destaques os senhores que aprovam o ministro como estão aprovado vai a redação final salvo os destaques ah sobre a mesa pedidos de destaques então destaques da emenda número 1 emenda número 2797 emenda 1921 vossas excelências querem encaminhar ou eu posso votar essa senhor falou que faria uma votação simbólica não todas elas eu quero fazer simbólica eu pedi vossa excelência mais cedo eu falei justamente isso porque senão vai cair vai cair vai cair não entendi as outras a gente vai ter dois minutos para defender isso é isso mas essa vossas excelências querem encaminhar não, não, não aí tudo bem aglutinadas emenda número 1 1921 e 2797 estão aglutinadas os senhores que aprovam a mesa como estão aprovada em votação matéria destacada os senhores que aprovam a mesa como estão aprovadas há sobre a mesa requerimentos de destaques aprovação pela emenda modificativa número 623 e aprovação pela emenda modificativa 622 de autoria do deputado Luiz Paulo PSD os senhores que aprovam a mesa como estão rejeitados senhor presidente um instante deputado Luiz senhor presidente vossa excelência falou que já encaminhou por isso que eu votei não, não, não vou encaminhar eu quero que vossa excelência registre o meu voto favorável aos meus destaques ambos que dizem respeito aos remanejamentos por programa de trabalho quero o registro do meu voto destaque do deputado Luiz Paulo e pela ordem senhor presidente questão de ordem deputada Renato só para consignar o voto contrário ao projeto e salvo os destaques questão de ordem a bancada do pessoal questão de ordem deputado Valdeck também eu queria conseguir dar meu voto pessoal não é da bancada do PSB porque eu não conversei com o deputado Eleomar mas meu voto pessoal contrário a matéria principal sem prejuízo dos destaques e consignar também meu voto favorável aos destaques apresentados pelo deputado Luiz Paulo ok agora vamos para encaminhar os destaques deputado Valdeck não vai encaminhar os destaques vai encaminhar e um destaque meu número 265 como é que fica número plano plurional que é a questão de 1,5% para a cultura 265 265 deputado Eleomar a vossa excelência apresentou esse destaque esse destaque no PPA perfeito então não cabe lá vinculação de receita então estava prejudicado lá mas essa essa por acaso essa votação também nós já realizamos entendeu mas fica registrado o voto favorável ao destaque número 265 de autoria do deputado Eleomar Coelho sobre a mesa requerimentos de destaque deputada Renata pela bancada do pessoal requer na forma regimental destaques da votação em separada aprovação da emenda aditiva 2795 ao projeto 6413 para encaminhar o destaque deputada Renata senhor presidente só para a gente fazer aqui em bloco como eu fiz nesse destaque eu ressaltei na minha fala com relação a transparência do CEPERJ a transparência do CEPERJ eu abro um monte de fazer o destaque porque eu já fiz e convido aqui os companheiros Moni Dani e Flávio Serafini a fazer os destaques os posteriores posteriores então vamos votar senhores que a prova permaneça como estão rejeitado com voto pela favorável da bancada do pessoal e do deputado Valdeck da bancada do PSB então esse é o destaque da emenda 2795 a sobre a mesa e requerimento de destaque para a emenda supressiva número 3758 bancada do pessoal para encaminhar deputada Dani enquanto a deputada Dani encaminha eu queria registrar o voto deputado Eleomar encaminha o voto do deputado Eleomar Coelho que também vota contrariamente a matéria principal bancada do PSB não é bancada não porque o deputado mim que não está aqui é o meu voto e o voto do Eleomar ok deputada presidente a defesa do destaque é o 3750 a emenda 3750 58 pelo menos está registrado 58 aqui ó ó é 58 é assim desculpe presidente aqui falha da nossa bancada mas queria aqui presidente ressaltar um trabalho valoroso que a nossa casa vem fazendo que é de debater a situação econômica e fiscal do Rio de Janeiro aqui nessa casa como bem o senhor nos lembra foi aprovado dois regimes de recuperação fiscal sobre forte pressão popular a LERJ nunca deixou de cortar na carne do próprio Estado do próprio direito do servidor para perseguir o tal do equilíbrio fiscal e o desequilíbrio vem do endividamento do Estado com a União tivemos o trabalho da nossa CPI da dívida pública presidida por deputado Luiz Paulo da qual o deputado Rodrigo Amorim foi relator Valdeck fez parte e ali somamos um endividamento do Estado com a União e na casa de bilhões são mais de 160 bilhões de dívida e hoje a gente tem aqui no orçamento uma peça que traz a possibilidade do Estado se endividar ainda mais possibilita autoriza o executivo a contrair até 180 milhões empréstimos para um Estado que está em desequilíbrio fiscal buscando esse equilíbrio para garantir investimentos até mesmo fundo soberano da qual Vossa Excelência é o grande entusiasta não pode se endividar mais de fato o Estado do Rio de Janeiro precisa investir mas com mais 180 milhões de empréstimos não é o que fará o nosso Estado sair da crise nem garantir investimento orçamento para investimento se vem de políticas públicas se vem de pensar a economia do Estado como um todo então é preciso que traga para nós aqui na Casa de fato projetos de desenvolvimento econômico para o Estado endividamento não dá presidente então queria chamar a atenção aqui de todos os deputados e deputadas e pedir o voto nesse destaque favorável para que caia essa possibilidade do executivo fazer o empréstimo é inadmissível que um Estado que deve tanto que corta dos direitos trabalhistas e previdenciários dois servidores que não investe em direitos sociais que executa menos de 2% da verba da Secretaria de Direitos Humanos buscar o endividamento do Estado como uma solução não é solução e por isso fiz esse destaque pela nossa bancada e o pessoal encaminha e pede para que todos votem favoravelmente a esse destaque não havendo quem queira fazer contradita em votação o destaque é a emenda supressiva número 3758 senhores que aprovam permaneçam como estão rejeitada com voto favorável da bancada do pessoal PSD deputada Marta deputado PSB deputado bancada do pessoal deputada Marta deputado Valdeck deputada eu queria consignar eu estava atendendo uma pessoa eu queria consignar o meu voto favorável o destaque do deputado Luiz Paulo e o destaque 2795 do pessoal que trata do CEPERJ ok a sobrebeza requerimento de destaque para a votação separada aprovação de tivo da emenda número 0002 bancada do pessoal indica Flávio Serafini para encaminhar o destaque senhor presidente eu já coloquei na minha intervenção discutindo esse projeto de lei orçamentária anual mas quero reiterar aqui através da apresentação desse destaque que considero criminoso que o estado do Rio de Janeiro pague o mais baixo salário aos seus professores entre todas as redes estaduais de ensino no país esse estado que é o segundo estado ainda mais rico da federação que assistiu nos últimos anos a uma diminuição de mais de 60% no número de professores ativos esse estado pagar o salário mais baixo entre as redes esse estado de alguma forma jogar uma parcela das nossas crianças uma parcela da nossa população na desesperança no desespero na completa falta de perspectivas então a gente vai insistir a gente vai reverta essa lógica o governador Cláudio Castro resiste em valorizar os profissionais de educação a gente vai continuar lutando vai continuar enfrentando esse governo vai continuar martelando que o piso do magistério tem que ser respeitado e a emenda 002 é uma emenda para isso para colocar no orçamento anual que o piso do magistério vai ser respeitado em votação a emenda aditiva número 2 senhores que aprovam permaneçam como estão rejeitados a sobremesa requerimento destaque com voto favorável da bancada do pessoal PSB deputado Luiz deputada Marta Rocha deputada André Siliano também a sobremesa requerimento destaque para a emenda aditiva número 2797 essa já está votada a sobremesa para aprovação da emenda aditiva número 1913 de autoria da bancada do PSB para discutir o deputado Valdeck presidente dentro de dois minutos até menos eu quero pedir aos colegas ajuda porque na verdade não se trata aqui de fazer qualquer nova programação orçamentária para quem quer que seja apenas garantir que órgãos da área de ciência e tecnologia possam ter a sua programação orçamentária repassada em do décimos a FAPERJ eu quero lembrar que a FAPERJ é quem sustenta o grande esforço de pesquisa do estado a FAETEC e a fundação CESIERJ as universidades já tem o instituto do repasse do decimal por emenda da constituição agora a FAETEC fundação CESIERJ e a FAPERJ é muito importante então eu queria pedir o apoio a esse destaque para o repasse da programação orçamentária em do décimos para esses três órgãos da área de ciência e tecnologia não havendo quem queira fazer a contradita em votação destaques a emenda 1913 da bancada do PSB se os que aprovam para eles como estão rejeitados então um projeto com voto favorável da bancada do PSB deputada Marta Luiz Paulo e pessoal projeto vai a redação final ok anuncio segundo a discussão redação do vencido projeto de lei número 5094 21 5094A 21 de autoria do deputado Marcelo Dini André Siliano que institui o programa de fomento a literatura de cordel nas escolas públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo que encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo em discussão única projeto de resolução número 1481 de autoria do deputado Marcos Abrão concede diploma José de Alencar o doutor Fabrício Petaglia para a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo que querer discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação abstenção deputada Marta projeto de resolução número 1608 de 22 de autoria deputada Tia Ju concede medalha tiradente respectivo diploma ao senhor José de Araújo Gomes presidente da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Tiago Pampolha em discussão não havendo que querer discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação questão de ordem presidente o 1051A uma excelência me parece que que é a questão da inclusão do projeto de minha autoria a inclusão de ensino abanas no ensino para pessoas com autismo voltamos já incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 o regimento interno de tramitação de nada em votação primeira discussão projeto de lei 4981 de 21 de autoria do deputado Samuel Malafaia que cria o programa estadual craque na escola craque no esporte no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres da comissão de concessão de justiça pela condicionalidade educação favorável de esporte lazer favorável de assuntos da criança do adolescente do idoso favorável de orçamento favorável relatores deputados Márcio Pacheco Marta Rocha Ronaldo Anqueta Rosane Félix e Márcio Pacheco dependendo de pareceres das comissões de concessão justiça educação esporte lazer assunto da criança do idoso e orçamento permitir parecer pela comissão de concessão de justiça deputado Rodrigo Amorim senhor presidente o parecer é favorável às emendas 2, 8, 15 e 16 favorável com subemendas emendas 11, 12, 13 e 17 favorável com subemendas glutinativas emendas 1 e 7 favorável com subemendas glutinativas emendas 3 e 10 favorável com subemendas glutinativas emendas 4 e 14 contrário às demais emendas concluindo por substitutivo que a presidência deve não primeira votação não pode ser substitutivo não tem forma final pela comissão de educação deputado Flávio Serafini senhor presidente parecer da comissão de educação ao projeto 4981 2021 que cria o programa estadual craque na escola craque no esporte no âmbito do estado do rio de janeiro de autoria do deputado Samuel Malafaia parecer favorável às emendas 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 favorável às emendas 1 e 18 com subemenda e contrário às demais emendas pela comissão de esporte de lazer deputado Rodrigo presidência designa deputado Rodrigo Amorim acompanho o parecer da CCJ pela comissão de assuntos da criança adolescente deputada Rosane Félix presidência designa deputado Rodrigo Amorim acompanho o parecer da CCJ pela comissão de orçamento deputado Eleomar acompanha a CCJ os pareceres emitidos em votação parecer da comissão de constituição de justiça que transforma as emendas de plenário e os pareceres das comissões em substitutivo os senhores que aprovam nessa comissão aprovada em primeira vai redação do vencido para a segunda presidente se achamos trabalhos a ordem tramitação ordinária em votação em segunda discussão redação do vencido assim presidente só uma questão de ordem o senhor se comprometeu com a deputada Lucinha de trazer a pauta o PL 5684 de 2022 ok por favor o pedido vem a pauta na próxima terça-feira em votação em segunda discussão redação do vencido assim emendado projeto de lei número 1051 a de 19 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que dispõe sobre autorização de implementação do sistema de inclusão escolar aba para crianças com autismo nas escolas da rede pública do estado do Rio de Janeiro parecia a emenda de plenário da comissão de condição de justiça favorável da pessoa com deficiência favorável de educação favorável de orçamento favorável relatores deputados Marcio Pacheco Marcelo Cabelereiro Flávio Serafim e Marcio Pacheco em votação emenda de redação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em votação projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão vai autógrafo nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia mesmo está encerrado havendo um número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberto segunda sessão extraordinária do dia presidente convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na centésima vigésima sexta sessão extraordinária que iniciada às 16 horas e 44 minutos encerrou-se às 18 horas e 47 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia 14 de dezembro anuncio em regime de urgência em votação e discussão projeto de lei 6494 de 22 de autoridade do deputado Luiz Paulo que altera a lei 7174 de 28 de dezembro de 15 que dispõe sobre a transmissão causa-morte de doação de quaisquer bens e direito e entender de competência do estado do Rio de Janeiro pareceres da comissão de concessão de justiça pela condicionalidade tributação favorável de orçamento favorável relatores deputados Rodrigo Amorim Marta Rocha ele é o marco ele pedindo de pareceres das comissões de concessão de justiça de tributação e orçamento sobre as emendas de plenário para emitir pareceres sobre as emendas deputado Rodrigo Amorim então o presidente se chama os trabalhos a ordem deputado Rodrigo Valdeck alô senhor presidente trata-se de pareceres emendas de plenário ao projeto de lei nº 6494 de 2022 deputado Luiz Paulo é o parecer favorável às emendas nº 2 3 4 5 6 e 7 contrário às demais emendas concluindo por substitutivo e pedindo a vossa excelência forma final de redação que a presidência defere sendo substitutivo deputado autor poderá dar o parecer deputado Luiz Paulo senhor presidente é pena que o nosso querido líder do governo deputado chico machado não esteja aqui presente que ele não passa no teste de resistência de resistência só nesse porque nos outros ele passa todo esse projeto senhor presidente nós apresentamos sobre td para melhorar a receita mas disse ao deputado chico machado que se a fazenda quisesse melhorá-lo tudo que a fazenda propusesse eu toparia porque o meu objetivo é único melhorar a receita e o deputado Rodrigo Amorim propôs as emendas de dois de dois a sete que evidentemente foram sugeridas muitas delas pela secretaria de fazenda e eu sem problema nenhum na CCJ até catei todas e no mérito senhor presidente estou votando favorável acompanhando o parecer da CCJ só para mostrar claramente que o meu problema é melhorar a receita só isso deputado Eliomar pela comissão de orçamento nosso concordo acompanhar a CCJ presidente os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação da comissão de constituição e justiça os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovadas vai a autógrafo em regime de urgência em discussão única projeto de lei 6499 de 22 de autoria dos deputados André Siciliano e Jorge Felipe Neto que altera a lei estadual 9835 de 1º de setembro de 22 que cria a linha de crédito que especifica de microcrédito aos profissionais autônomos taxistas da outras providências dependendo de pareceres das comissões de constituição e justiça transporte trabalho e orçamento senhor presidente projeto de sua constante Luiz constante por favor porque nós temos cinco emendas e nós vamos ver se dá para não parecer deixa eu olhar olha só o primeiro olha só o primeiro por isso por isso que eu não chamei vossa excelência ver de quem são as emendas Valdeque Valdeque emenda carneiro Valdeque emenda carneiro só carneiro por aí é porque o projeto é de minha autoria ele não tem ele não tem essa persecução com o senhor Valdeque Valdeque por favor Valdeque Oi 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 Não, não. Senhor presidente, também tem emendas da comissão de trabalho. Eu vou pedir desculpa aqui aos taxistas, os interessados nessa lei. Não, é porque são cinco artigos, perdão, são cinco emendas. Tem outro projeto adiante, presidente? Tem. Presidente. Pedi a vossa excelência para inverter a pauta e continuar. Presidente, esse projeto é extremamente importante. Sabe, vossa excelência, que eu ando muito de táxi. Volte e meia os taxistas me perguntam assim. Olha, os senhores aprovaram uma lei que não é cumprida. E os senhores estão tentando exatamente fazer com que a AGRI cumpra a lei, fazendo as modificações necessárias. Então, é uma lei absolutamente necessária para a AGRI financiar aí a renovação da nossa frota. Vossa excelência, só fala a verdade. Com autorização do plenário, eu vou seguir a pauta e retorno ao projeto de lei 6499. Anuncio, em tramitação ordinária, segundo a discussão, redação do vencido, projeto de lei 6286A, de 22, de autoridade do deputado Samuel Malafaia, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia da consciência sobre acolhimento familiar. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerra a discussão, em votação, a redação do vencido. Os senhores que aprovam nesse comissão, aprovado, vai autógrafo. Em discussão única, projeto de resolução 15.00, de 22, de autoridade do deputado Eurico Júnior, que concede a medalha de tradente e o respectivo diploma, à excelentíssima senhora deputada Lana de Oliveira Passos de Souza, militar da reserva e paraquedista do Exército Brasileiro. Aparecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relator, deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerra a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como está aprovado, vai a promulgação. Abstenção. Deputada Marta, abstenção. Projeto de resolução 15.00, de 22, de autoridade do deputado Marcos Abraão, concede o diploma José de Alencar ao senhor Gustavo Madureira Fonseca. Aparecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação. Volto, retorno ao... Tem outros? Então vamos lá. Senhor presidente. Um instante só. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 56 de 19, de autoridade da deputada Marta Rocha, que obriga as escolas da rede pública e privada de ensino a disponibilizarem armário ou outro móvel semelhante para a guarda e conservação de insulina, seringas, lancetas ou canetas aplicadoras, utilizadas por alunos com diabéticos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aparecidos da Comissão de Constituição de Justiça pela condicionalidade e ação da criança e do adolescente, do idoso favorável, de saúde favorável, de educação favorável, de orçamento favorável, relatores, deputado Jorge Felipe Neto, Rosane Férex, doutor Deudalto, Tchante Quinoa, Ploque e Márcio Canela. Aparecidos das comissões, condição de justiça, assunto da criança, saúde, educação e orçamento. Permitir parecer pela CCJ, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, parecer é favorável às emendas nº 3, 5 e 10, favorável com sub-emendas emendas nº 6 e 11, favorável com sub-emendas aglutinativas emendas nº 1 e 7, favorável com sub-emendas aglutinativas emendas nº 2, 8, e 12, contrário às demais emendas, concluído por substitutivo. Que a presidência... Defere. Pela comissão de assuntos da criança e do adolescente, deputado Rodrigo Amorim. Presidência designa. Acompanho o parecer da CCJ. Pela saúde, deputada Marta Rocha, sendo substitutivo, a excelência poderá emitir parecer. Acompanho o parecer da CCJ. Pela educação, deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputada Marta Rocha. Pela educação. Acompanho o parecer da CCJ. Pela comissão de orçamento, deputado Eliomar Coelho. Acompanho o CCJ, presidente. Os pareceres emitidos em votação, o substitutivo da CCJ. Seus que aprovam, como estão aprovados em primeira, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Retomamos o projeto de lei 6499 de 22. Questão de ordem, deputada Renata Souza. Senhor presidente, por favor, consignar a abstenção da bancada do PSOL no projeto de resolução número 1.500 de 2022 e no outro projeto de resolução número 1.552 de 2022, abstenção da bancada do PSOL. Consignado está. Com relação, senhor presidente, aos taxistas, as nossas emendas eram emendas basicamente para respaldar esse taxista, para que ele não possa vir em algum momento ter o táxi dele colocado em uma situação de dificuldade e possa perder o táxi. Então, na verdade, conversando com o Jorge Felipe, a gente acertou de incorporar essas emendas que dão um plus a mais de garantia para os taxistas terem respaldado o seu direito ao táxi. Presidente, sem prejuízo da relação das emendas, esse texto a gente fez a oito mãos, porque lá na regulamento, o PGE chamou a atenção, a Casa Civil e a GR. Então, nós procuramos fazer um outro texto para modificar a lei. Então, atenção só para não modificar muito, para depois ter que voltar de novo aqui para a gente não perder essa chance. Deputado Valdeck. Presidente, duas emendas que eu havia feito na mesma linha da preocupação e da mais proteção aos beneficiários. A emenda relacionada à fonte de custeio eu estou retirando. A segunda emenda está sendo incorporada ao texto. Então, de minha parte, não há mais problema. O projeto pode ser votado. É importante abrir essa linha de crédito para os taxistas. Então, repetindo, a primeira sai e a fonte de custeio é a segunda e está sendo incorporada ao texto. Bem, nós tentamos negociar as emendas. Ainda resta uma emenda, o autor da emenda não está no plenário. O deputado Dionísio aumenta Qual o artigo? Ficam os profissionais taxistas de acordo como prevê a lei 6.504 de 13, independentemente da denegativação ou restrição bancária em consequência da pandemia COVID-19, contemplados para a questão de microcrédito entre 50 mil e 100 mil reais. Na verdade, ele estende até 100 mil reais. O deputado Dionísio coloca na sua emenda, deputado Luiz Paulo, já é o que consta do projeto de que haverá dispensa de qualquer serviço de crédito, enfim, caso haja alguma negativação desse profissional que está o tomador do empréstimo. E, dois, ele faz dois valores de empréstimo, um de 50 mil e outro de 100 mil. Duas linhas que não necessariamente é o que o profissional vai precisar. Ele pode tomar um empréstimo de 80 mil, de 70 mil, de 60 mil, e isso não tem acordo com a Gerriu porque supera a lei do microcrédito incentivado, que é até 80 mil reais hoje, em lei federal, inclusive, que a gente está usando subsidiariamente. Se possível, deputado Luiz Paulo, a gente possa acatar a emenda do deputado Dionísio como subemenda, é uma solução, não vejo também problema. Mantendo o valor, mantendo a questão da dispensa da negativação. O que a gente pode fazer aqui, não dá para acatar, e se litem a emenda dele. Subemenda. Mas dá para acatar em relação à lei 6.514, e dá para acatar até 100 mil reais. Não é até 80, senhor presidente? Era, era. Era, até 80. Mas, senão, o projeto vai sair de pau. Presidente, por que não telefona para o deputado? Eu já tentei, ofereci a coautoria a ele, ele quer citar uma lei de autoria dele, que é aumentar o valor. Até. Dá para negociar até, está certo? Em relação à questão de restrição, não dá, porque foi justamente o texto que nós negociamos com a PGE e a Casa Civil. Nesse até? Até 100. Até 100 mil. O que acontece é que vai aumentar. Se é até 100 e o acordo era de 80, mas está contemplado. Pode ser. Mas pode colocar dependente regulamentação da Gerri, para que a gente não tenha problema? Não, porque agora não é a Gerri, agora já é o fundo. O deputado Dionísio Nunes nunca foi intransigente. É uma questão que é cara a ele, e tem uma disputa, a gente sabe. Te respeita. É direito do deputado. Está bem. Os taxistas ganham, a gente também lê, presidente. Vossas descendências concordam em até 100? Porque a bunda não prejudica. Até. É uma emenda modificativa ou é uma emenda aditiva? Onde couber. Então, se é aditiva, vale o até, porque o governador tem direito do veto. Se é aditiva, entendeu o presidente? São duas questões. O que a gente pode fazer é acatar como uma subemenda e acatar como um parágrafo. Mas como um aditivo. Como um aditivo. Está certo? Um aditivo. É isso que eu estou dizendo. E botando até, pode ser, senhor? Aditivo. Citando o que prevê a Lei nº 6.504, de 13, em relação ao valor, até 100 mil reais. Como aditivo. Aqui, olha só, vamos de novo lá. Deixa eu tentar... Vamos citar só a questão do Covid? Eu falo que eu tenho que aprender muito. Aditivo é por causa da... Porque ele quer falar de negativação e reticção, é justamente isso que deu problema. A gente faz uma emenda apartada, Luiz. Onde é que tem certinho? Não, é na lei original, querido. Não é nisso. Não, é na lei original. Não, é na lei original. Aqui, olha. É na lei original. É isso, é isso. Vou botar até 100, está bom? Então, vou chamar a Comissão de Constituição e Justiça. Para dar o parecer. Está. Ok. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, O parecer ao projeto é pela constitucionalidade com emendas. São três emendas produzidas pela CCJ. Ainda mais, estamos acatando duas emendas não numeradas da bancada do PSOL. Está certo, deputado da redação? E acatando uma emenda modificativa do deputado Valdeque Carneiro, que só muda a redação do parágrafo único do artigo 3º, doutora Milena. Um instante, por favor, deputado Luiz. Mas, nesse caso, mantendo o pré-cadastro e o cadastro. Em relação às emendas do PSOL, a V. Exª acatou... Não, passou antes pelo CRI. Não, mas olha só. Qual é a preocupação? Esse texto foi um texto que a gente negociou com a Quasa Civil, com a PGE, com a AG Rio. Uma vez que a lei vai modificar, daqui a pouco nós vamos estar enganando os beneficiários da lei. Então, qual é a dificuldade? Espera aí. A dificuldade, senhor presidente, Está só no artigo 2º, na lei que modifica o artigo 2º. Olha só. Não, não, mas não dá para mudar o texto. Olha só. As condições de adiplemento do crédito obtido por meio da AG Rio, o Creditax, deverão prever a possibilidade de pausa no pagamento de parcela pelo devedor. Então, o ótimo é inimigo do bom. É muito bacana, mas vamos correr o risco. Entendeu? Se não tiver jeito, a gente volta terça-feira, não tem jeito. Entendeu? Porque não dá para modificar o texto. Qual é a outra? Ok. A renegociação, ok. Dá. Vossa Excelência. Quero ouvir a líder do pessoal, que nós vamos chegar aqui ao entendimento. Presidente. Senhor presidente. Já, já, deputado Luiz. Senhor presidente, não, a gente, é óbvio que a gente está querendo dar a máxima proteção possível para esse taxista. Então, essa foi uma tentativa, mas, obviamente, nós fizemos duas emendas que tratam disso, da proteção do taxista a ter o seu direito ao táxi em possível situação de negociação, mas é evidente que, claro, temos duas emendas que tratam basicamente da mesma situação e reforçando essa situação. Então, a gente retira uma emenda e o deputado Jorge Felipe já topou a outra emenda. Entendeu, senhor presidente? Sai uma, mas fica a outra emenda, está bom? Ok. Muito obrigada. Posso continuar, presidente? Agora sim, com a palavra o nosso professor deputado, que dá nome à Comissão de Constituição e Justiça do Tiradentes, deputado Luiz Paulo. Retornando, senhor presidente, pareceria pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo. São três emendas modificativas da CCJ, emendas construídas com o auxílio da AGRIO, e ainda estamos incorporando, deputado André, deputada Milena, presta atenção. O parágrafo único, artigo terceiro, é uma emenda do deputado Valdeck. A redação aqui está escrito o cadastro, mas é o pré-cadastro e o cadastro. Então, estamos acatando a emenda modificativa do deputado Valdeck. Estamos acatando uma emenda aditiva da deputada Renata Souza e uma emenda também, no mesmo sentido, do deputado Dionísio Lins, que não está na minha mão, está aqui na mão do presidente. É o parecer. Vamos para a comissão de transporte, para emitir parecer, deputado Eliomar Coelho. Acompanha o parecer da CCJ, presidente. Pela comissão de trabalho, deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco. A presidência designa o relator do trabalho, deputado Eliomar Coelho. Favorável, presidente. Pela comissão de orçamento, nobre deputado Eliomar Coelho. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer da CCJ, que transforma em substitutivo, conforme a final de redação, que a presidência defere, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a autógrafo. Declarar voto, presidente. Só pedir que seja, nós temos ainda uma pauta. Presidente. E temos uma homenagem ao doutor Rodrigo. Os autores da pauta final de emendas não estão aqui. A excelência publica antes o substitutivo. Não, 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 presidente. Seguinte. Nós temos uma agenda grande à noite. Se o senhor botar a pauta de medalha, com cinco aqui, eu vou pedir verificação. Não, eu quero ganhar tempo. Não, vamos votar o que é essencial. Eu sei, deputado. A medalha deixa para amanhã, depois da manhã. O céu é azul, a noite está linda, vai ter lua, mais medalha. A gente fica aqui votando medalha. Tem 70 presenças, tem sete aqui. Eu ia encaminhar, porque nós íamos votar em bloco. Vota em bloco, presidente. Mas, se vossa excelência não permitir que possamos votar em bloco, não tem problema. Isso aí é um minuto, a gente vota em bloco. Vota em bloco, bloco. Então, já assinava e abstinava. Ótimo, ótimo. Calma, deputado. Calma, deputado Marquinhos. Depois da votação em bloco. Está bom, então. Então, nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária, a mesmo está encerrada. Presidente, apenas consignar a bancada do PSB, abstenção, projeto de resolução 1.500 de 2022. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária, a mesmo está encerrada. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a terceira sessão extraordinária, com acordo de votarmos em bloco, com voto pela abstenção do nobre deputado da Luz Paulo e também da bancada do PSOL. PSB. Deputada Marta Ross, já para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, vigésima sétima sessão extraordinária, que iniciada às 18 horas e 47 minutos, encerrou-se às 19 horas e 11 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a pauta da terceira sessão extraordinária. Em termitação ordinária, em discussão única, projeto de resolução 1.482 de 2022, de autoria do deputado Marcos Abraão, concede o diploma Luiz Guimarães, excelentíssimo senhor prefeito de Arial José Augusto Bernardo de Lima, parecer favorável ao Rosenberg Reis, relator. Projeto de resolução 1.553 de 2022, de autoria do deputado Marcos Abraão, concede medalha do José de Anencar ao empresário Cláudio André Padilha de Castro, parecida com a comissão de normas, favorável ao relator, deputado Rosenberg Reis. Projeto de resolução 1.554 de 2022, de autoria do deputado Marcos Abraão, concede medalha do José de Anencar ao empresário Sérgio Castro Júnior, parecida com a comissão de normas internas, favorável ao relator, deputado Rosenberg Reis. Projeto de resolução 1.567 de 2022, de autoria do deputado Atia Ju, que concede o diploma do José de Anencar ao senhor Marco Antônio Vaz Caputti, parecida com a comissão de normas internas, favorável ao relator, Marcos Canella. Projeto de resolução nº 1.567 de 2022, de autoria do deputado Marcos Lenno, concede medalha de tiradente, repetitivo, diploma ao senhor Alain Borges Nogueira, parecida com a comissão de normas internas, favorável ao relator, Tiago Pampulha. Projeto de resolução nº 1.568 de 2022, de autoria do deputado Marcos Lenno, concede medalha de tiradente, repetitivo, diploma ao senhor secretário estadual da infraestrutura, Rogério Lopes Brandi, parecida com a comissão de normas internas, favorável ao relator, deputado Tiago Pampulha. Projeto de resolução nº 1.606 de 2022, de autoria do deputado Anderson Alexandre, concede o título de cidadão do estado de Rio de Janeiro ao senhor Rafael Tomes Farias, parecida com a comissão de normas, favorável ao relator, Chico Machado. Projeto de resolução nº 1.607 de 2022, de autoria do deputado Atia Ju, concede o diploma Tiana Santos Cé, senhora Maria Barba Toledo Andrade Silva, parecida com a comissão de normas internas, favorável ao relator, deputado Chico Machado. Projeto de resolução nº 1.606 de 2022, de autoria do deputado Coronel Jário, concede medalha de tiradente, respectivo, diploma ao senhor secretário do senhor doutor Berilo Martins da Silva Neto, parecida com a comissão de normas internas, favorável ao relator, deputado Tiago Pampulha. Projeto de resolução nº 1.606 de 2022, de autoria do deputado Coronel Jário, concede medalha de tiradente, respectivo, diploma ao senhor secretário do senhor Martins Gomes de Sá, parecida com a comissão de normas internas, favorável ao relator, Tiago Pampulha. Projeto de resolução nº 1.606 de 2022, de autoria do deputado Anderson Alexandre, concede medalha de tiradente, respectivo, diploma ao senhor José Mauro de Faria Júnior, parecida com a comissão de normas, favorável ao relator, Rodrigo Amorim. Projeto de resolução nº 1.606 de 2022, de autoria do deputado Marcos Miller, concede medalha de tiradente, respectivo, diploma ao justíssimo senhor advogado João Jefferson Manhã e Silva, parecida com a comissão de normas, favorável ao relator, Tiago Pampulha. Em bloco, discussão. Está vendo o que queria discutir, encerrado a discussão? Em votação, salvo, as abstenções, os votos contrários dos senhores parlamentares. Presidente, eu queria consignar o meu voto favorável ao projeto de resolução nº 1.606 de 2022 e consignar os demais na abstenção, mas contrário ao projeto de lei nº 1.567 de 2022, que concede a medalha a Alain Borges Nogueira, que acabou de ser denunciado pelo MP eleitoral. Eu acompanho a deputada Marta Rocha só nesse voto. Então, vamos lá. Eu vou. A bancada do PSOL também acompanha o voto contrário ao projeto de resolução nº 1.567 de 2022, que concede o diploma ao senhor Alain Borges de Nogueira. Vamos lá. Senhor presidente, também consignar contrário ao projeto de resolução nº 1.567 de 2022, também na bancada do PSOL e o resto das homenagens, abstenção da bancada do PSOL. Obrigada. Então, vamos lá. Favorável ao 1.606, deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo. Abstenção nos demais, salvo, contrário ao 1.567 de 2022. Deputada Marta Rocha, bancada do PSD e deputado Valdeck. Em relação à bancada do PSOL, contrário a 1.553 e abstenção nos demais. Não. Contrário a 1.553 e também contrário a 1.567. 1.567, perdão. Obrigada. 1.567. Em relação à deputada Adriana, Adriana acompanha a votação da deputada Marta Rocha, Luiz Paulo e Valdeck. Presidente, eu só queria registrar pela bancada do PSB a abstenção geral, mas voto contrário ao 1.567, ao projeto de resolução 1.567 de 2022. Os demais, abstenção geral. Senhor presidente. Em votação, os projetos de resolução que a presidência acaba de cantar, de anunciar. Seus que aprovam, a primeira comissão, aprovado, vão à promulgação, exceto bancada do PSOL, como falamos aqui, deputada Marta Rocha, Valdeck Carneiro, deputada Adriana e deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, uma questão de ordem, você nem se permite só a leitura pela comissão de orçamento do edital? Ok. Quero, antes de ler o edital, parabenizar o esforço do deputado Jorge Felipe pela capacidade de diálogo e construção. E aí os taxistas que ainda estão na galeria aí, reconhecer o Jorge Felipe Neto como padrinho dos taxistas e o esforço que ele fez hoje mostra muita maturidade e competência no parlamento. Parabenizar também a deputada Renata, deputado Valdeck, deputado Luiz Paulo, que construíram o texto, abriram mão das suas emendas e a gente termina essa sessão de hoje com uma grande conquista. Parabéns, deputado Jorge Felipe Neto, parabéns a todos os taxistas que têm um representante à altura no parlamento fluminense. Senhor presidente, é apenas para ler o edital de convocação da 13ª reunião extraordinária da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Convoque nos termos regimentais os senhores membros da comissão, membros suplentes e titulares da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle para a 13ª reunião extraordinária remota, para iniciar logo após o término das sessões plenárias desta data por via digital, por meio do aplicativo WhatsApp, no grupo específico da comissão. Conforme termos do ato NMD nº 674 de 2022, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do regimento interno da mesa diretora, com a seguinte ordem do dia. Número 1, redação final do projeto de lei nº 6412 de 22 do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão de 2023 do Plano Plurianual 2023, instituído pela Lei nº 8730, de 24 de janeiro de 2020. Item nº 2, redação final do projeto de lei nº 6413 de 2022 do Poder Executivo, que estima e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2023, sala das comissões, 8 de dezembro de 2022, ressaltando os senhores deputados Marcos Milhas, Chico Machado, Anderson Moraes, Eleomar Coelho, Zaidan e Luiz Paulo, como membros efetivos, e deputada Marta Rocha, Coronel Salema, Luz Martins e Rodrigo Amorim, como membros suplentes da referida da comissão. É a leitura do edital, senhor presidente. A presença da referência de V. Exª para publicar no Diário Oficial. Antes da declaração de voto do deputado Jorge Felipe, há sobre a mesa requerimentos. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei nº 6437 de 2022, deputado Tiago Pampoli. Os senhores que aprovam por isso, como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei nº 645 de 22, deputado Renata Souza. Os senhores que aprovam por isso, como estão aprovados. Com a palavra, deputado Jorge Felipe Neto. Presidente, antes de mais nada, fazer uma declaração de amor à V. Exª pela lealdade e companheirismo com que tratou esse tema dos profissionais taxistas desde o início, tendo sido um dos grandes impulsionadores dessa matéria dentro e fora do Parlamento. Então, fazer esse registro aqui mais do que grato e agradecer aos companheiros taxistas que ficaram até essa hora da noite nas galerias e no plenário, que foram incessantes em seus esforços de conseguir o melhor aos seus companheiros. É claro que a totalidade da categoria nunca pode estar presente, mas está muito bem representada aqui. Gostaria de fazer uma citação muito especial ao Cadu, ao Edilson, ao Arthur Vale de Búzios, ao Ricardo Arocorp e a tantos outros companheiros que foram fundamentais nessa luta, assim como os deputados Luiz Paulo, Renata Souza, Valdeque Carneiro e Dionísio Lins, pela dedicada apresentação de emendas que melhoraram e muito o projeto. E, sem vaidade, a gente está aqui para construir em conjunto no coletivo do Parlamento. Fazer só uma breve retrospectiva desse projeto para que os taxistas entendam por que a gente está tendo que votar de novo isso. Muitos deles sabem, outros ainda remanescem às dúvidas e às cobranças, porque, nos idos de julho e agosto, nós alardeamos esse projeto, aprovamos esse projeto no Parlamento. foi, então, confirmado pelo governo em acordo de que ele aconteceria e virou uma promessa do governador Cláudio Castro, a quem também atribua aqui grande parte do sucesso dessa votação de hoje, que eu tenho certeza vai ser uma política modificadora dos horizontes dos companheiros taxistas. Mas, infelizmente, a Procuradoria-Geral do Estado, em sua atribuição, ela foi muito intransigente com alguns pontos da lei e exigiram que houvesse reserva legal, por exemplo, na questão da alienação fiduciária ou mesmo na questão da dispensa do serviço de crédito para que os negativados possam, enfim, fazer essa tomada do empréstimo. E é isso que a gente está cumprindo hoje, graças a uma extensa negociação com a Gerrio, com a Casa Civil, com o secretário Nicola, com o subsecretário Adilson, o presidente André da Gerrio, foi um parceiraço dessa luta. E também, presidente, não posso deixar de registrar que, após a campanha, tirei uma semana de férias e fui muito bem representado pelo meu querido avô vereador Jorge Felipe, uma reunião com vossa excelência, com o presidente da Gerrio e com o representante Adilson, subsecretário da Casa Civil, que construiu esse texto de acordo que, ora, foi votado e aprovado. Então, fazendo essa retrospectiva, eu digo aos companheiros taxistas que essa promessa não é uma promessa em vão e será absolutamente cumprida a risca. Palavra dada em política tem que ser cumprida e é por isso que a gente está garantindo nessa votação o crédito de até R$ 80 mil a juros zero, sem IPCA, com dispensa do serviço de crédito, para carro novo ou usado até 5 anos, 12 meses de carência até 60 meses para pagar. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos os colegas do parlamento. Vitória no dia de hoje. Obrigado, presidente. Parabéns, Jorge. E saudar aqui o Ricardo, saudar o Arthur, o Edilson e o Cadu, que ficaram até agora para votação. Nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária, a mesma está encerrada.